Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, com o mercado de forex especificamente, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade, para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a ActiveTrades para fazer isso, e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera, ou utilize o link aqui, que vai aparecer agora e também vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala, meus jovens! Vamos começar mais um episódio do Melhor Podcast da Bolsa. Mais uma vez, um abraço para o meu amigo Kassaka. Ele fica muito triste quando eu falo que é o Melhor Podcast da Bolsa, mas ele aprende aqui comigo, né? Apesar dele ter 10 anos de podcast, Kassaka é o cara do Gamecast. É a mente por trás ali de tudo, enfim. Mas ele assiste todo o episódio, porque ele olha e ele fala assim, cara, eu tenho 10 anos de podcast e eu não consigo engatar o que esse cara engata. Não é não, Kassaka? Brincadeira. E hoje a gente tem um convidado aqui muito, muito especial mesmo, eu estou extremamente feliz de estar com ele aqui. E antes de eu te contar, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, porque o cara é de qualidade, tá? Deixa também o seu comentário, tá? Vai comentando, cara, durante o episódio, enfim. No final, inclusive, eu vou reforçar para você deixar o seu feedback, o que você gostou e o que não gostou. Eu gosto muito mais de ler as críticas, sendo bem sincero, do que o que vocês gostam. Porque muitas vezes nas críticas é que a gente cresce ali, beleza? E sem mais delongas, tá? O nosso convidado hoje, a gente tem um lema aqui, o meu convidado querido, que a gente fala que se inspira, aqui você se inspira, se informa e se diverte. E hoje, em conversa nos bastidores, já vi que o cara é engraçado. E informação e inspiração, ele tem de sobra. Para mim, é um dos influencers, sei lá, dos professores, enfim, seja lá o que for, né? Mais inteligentes da análise técnica, do mercado financeiro, do long and short, de opções, enfim. Tudo que você quiser saber, você procura no YouTube desse cara, ele já fez um vídeo, ele já fez uma resenha, ele já fez... O cara é um monstro, né? Então, sem mais delongas. Fábio Figueiredo, vulgo Vlad, depois tem que contar porque Vlad... Tem que contar. Obrigado, cara, por ter vindo aqui, saído do lado da sua terra e, principalmente, ter aceitado o convite. Pô, maravilha, cara. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, tô felizão de estar aqui. Faz tempo que a gente vinha tratando a possibilidade de rolar esse podcast. Agradeço essa introdução glamourizada. Não, mas é verdade. Ficou lisonjeado pelas palavras doces e delicadas, sem relançar a minha pessoa. Vlad, cara, de verdade, pra gente, acho que... Se você não conhece o Vlad ainda, inclusive, esse é um episódio pra você começar a diferenciar dentro do mercado financeiro. Quem fala que sabe de quem sabe, né? Pra mim, o Vlad é um cara que eu acompanhei há muito tempo já e ele tem muito conteúdo. Bacana. Eu aprendo direto, fui fazer uma live com o cara esses dias, ele me ensinou um negócio lá, ao vivo, lá e tal, que eu parei e falei assim... Como esse cara sabe disso, né? Então, conta pra gente, inicialmente. Quanto tempo você tem de mercado e, assim, como é que você foi cair no mercado financeiro? Você sempre, desde menino, terminou o colegial e foi pro mercado financeiro ou você tinha outra carreira? Não, não, cara. O que que aconteceu, cara? Eu sempre fui muito metido, né? Sempre fui independente. Essa é a palavra, né? Eu sempre fui muito independente. Comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos. Inclusive, nesse meu primeiro trabalho, que era uma metalúrgica da minha prima, o Ministério do Trabalho foi lá porque denunciaram que tinha uma criança trabalhando. E a criança era você. Era eu. Mas, enfim, não era nenhum abuso. Eu gostava, tá tudo certo. Você só queria trabalhar, né? É, cara. Enfim, foi uma época que meus pais se separaram ali e foi a solução que na época se achou. Tá. Enfim, já fiz 500 mil coisas, já entreguei panfleto, já fritei galeto. Frango assado, sabe? No centro da cidade que eu morava lá. Cara, só trabalho de baixo clero porque, poxa, vim realmente lá do... Mesmo lá de baixo, né? Você tinha quantos anos quando você fazia essas loucuras aí? Ah, cara, comecei com 11, né? 11, 12, 13. Fui office boy de uma advogada. Que legal, cara. E essa advogada, cara, ela tinha problema no pulmão e o escritório dela era no quarto do hospital. Aham. No quarto do hospital. Eu trabalhei um ano com ela e fazia o serviço de office boy. Curioso, né? Caramba, e aí? Conte-me mais sobre isso. Doutora Ida Tonê, inclusive, falecida já. Mas, enfim, foi... Sempre comecei a trabalhar cedo, sempre fui muito independente, né? Tá. E aí, num determinado momento, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Isso com 18. E aí, né, aquela coisa de contabilidade que quem tem algum contato com contabilidade sabe da repetição que é, né? Todo mês a mesma coisa e paga imposto e arquivo e vai no banco. Na minha época, office boy ia no banco, né? Aí depois fui promovido ali a ser auxiliar contábil, que eu fazia a contabilidade de algumas empresas pequenas, óbvio, né? Tá, certo. Eu tive essa... Curiosamente, que interessante, né? Eu tive essa escola contábil muito forte de fazer balanço, fazer fechar os balanços, entende? Só que eu não gostava, achava um saco, achava muito chato. E, nisso, eu pensei assim, cara, eu quero ganhar dinheiro, sempre quis ganhar muita grana. Eu sempre quis não estar onde eu estava. Sabe esse desconforto de, cara, eu quero não estar aqui onde eu tô, eu quero mais, eu quero uma coisa... Eu quero beber mais, entende? Eu quero beber, que eu digo, acessar outras coisas, né? E eu lembro que um número mágico pra mim na época era 10 mil reais. 10 mil. Como é que eu vou ganhar 10 mil reais? E aí eu pensei o seguinte, cara, se o sobrinho da dona do escritório, que é formado em contabilidade, não ganha 10 mil reais, quando que eu vou ganhar 10 mil reais aqui dentro? É nunca, né? E aí, puxa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Isso foi em 2005. Eu comecei a vender coisas. Coisas. Que coisas que eu comecei a vender? Eu comecei a vender pendrive, MP3, na faculdade, né? MP4. Comecei a vender essas coisas. Fazia excursão da cidade que eu morava, que era na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, pra Porto Alegre, pra shows. Ah, tu era empreendedor pra caramba. Era metido, mas fazer grana. Metido. É, era metido a fazer grana. Eu gostei do termo. Eu lembro na época dos shows, né? Levava a galera pros shows lá no Opinião, quem é de Porto Alegre vai saber o que é o Opinião, que é um lugar bem famoso lá. Eu comprava os ingressos antecipadamente, colocava um ágio nos ingressos pra galera e só fazia o intermédio ali, né? Levava a galera lá, contratava a van, colocava um plus acima e ganhava uma grana. Até que chegou um determinado momento que eu acumulei 3 mil reais. E nessa fase, cara, eu já tinha lido aqueles famosos livros de finanças pessoais. Tava começando a bombar, né? Quem foi muito responsável por isso foi o Gustavo Cerbasi. Ele foi um dos caras que ajudou a popularizar as finanças pessoais no Brasil. E eu comecei a ler O Pai Rico, Pai Pobre. Aí li aquela coisa lá, O Segredo da Mente Milionária. Que livros que eu super indico pras pessoas. Pô, o cara que não sabe nada, tá perdido. O cara tem que ler isso, né? Tem que ler pra... Cara, dá um clique no cara, se o cara lê isso, né? Óbvio que depois que você já adquiriu aquele conhecimento... Pô, isso aqui é muito bobo, isso aqui é muito óbvio, né? Mas pra muita gente aquilo não é tão óbvio assim. E comecei a ler aquilo e eu lembro de uma frase muito forte. Você tem que colocar o dinheiro trabalhar por você. Você não pode vender o seu tempo. Em resumo, é isso que... Derrubar suas crenças, né? Enfim. E aí fui... Pô, já tinha acumulado um dinheiro ali das coisas que eu vendia. E das inscrições que eu fazia, enfim. Fui procurar o banco. Como é que eu faço pra investir? Aí o... Lá, chegando no banco, né? Fui conversar com o gerente. Ele falou, olha, a gente pode investir em ações. Ações é para o longo prazo. Aí você coloca aqui num fundo. Poxa, ações. Não é bem isso que eu quero. Não é bem um fundo que eu quero. Ah, esqueci de colocar um detalhe. O que me levou pro banco, né? O que me levou pro banco foi uma... Eu vi na banca de jornal uma revista. Acho que era da Exame, eu vou CCA. Um cara de terno. Como ganhei um milhão de reais na bolsa. Aí eu comprei a revista e foi aquilo que me estartou o interesse pela bolsa. Aí que eu fui procurar o banco. Agora eu lembrei o fluxo da história. E aí fui no banco, né? E aí, poxa, não era fundo que eu queria, né? Tipo, que o cara na revista disse que ele comprava a Vale, ele comprava as Blue Chips. Tá. Né? Isso era 2006, meia de 2006. Fui me informar o que eu tenho que fazer pra abrir conta na corretora. E, cara, abri conta na Banife, na época. Acho que nem existe mais. Não sei se foi comprada, não foi. Nem sei que fim deu a Banife, né? Mas abri conta na Banife. E aí, cara, foi um parto pra abrir conta. Um parto pra abrir conta, né? Pô, tu faz o cadastro, envia por correio e, cara, assim... Não é que nem hoje, você pega o aplicativo ali e abre a conta. Em quê? Quanto tempo fica aberta a conta na corretora? Não, já... Cinco minutos. Sim. Nem isso. Na época demorou semanas. Chega o e-mail, você confirma, acabou. Exato. E aí, beleza, ativei a conta um tempão depois. Né? Sei lá, uma semana, duas semanas depois. Aí me liga o operador de bolsa, né? Na época era operador de bolsa. Olha só, tua conta tá ativa, faz a transferência. Aí eu transferi os meus R$3.000,00 na época, né? E aí eu falei pra ele, cara, eu quero comprar ações, eu quero comprar as Blue Chips, ou Vale, ou Usiminas, ou Gerdau, ou Sidergia Nacional. Dele, então, cara, com R$3.000,00 você não consegue comprar esses papéis. Porque cada um desses papéis, na época, era R$100,00, R$80,00. O pessoal em casa pode olhar o Profit lá e tirar os proventos e vai ver que, na época, o papel tava cotado a R$100,00 e cacetado, R$140,00. Aí pra comprar 100 ações tinha que ter R$14.000,00, né? Mais de R$10.000,00, na média tinha que ter. Eu, putz, e agora o que eu vou fazer? Aí o assessor me disse o seguinte, o operador me falou na época, cara, tá todo mundo fazendo termo. Todo mundo tá fazendo termo e tá todo mundo ganhando muita grana. Eu, pô, mas o que é termo? Pô, é muito fácil. Termo, você compra ações pra daqui a 30 dias, né? E você precisa de um quinto do capital. Então, por exemplo, você com R$3.000,00, você pode comprar R$15.000,00 em ações. Então, ah, é, é, é isso. Você tem um bom, hein? Bora, vamos fazer um termo. Termo. Deu ruim? Comecei, calma. Começou mal, será? Comecei com um termo. Cara, isso era o que, cara? Setembro, agosto de 2006. Setembro de 2006, se não me engano. Fiz um termo na Vale. Deu três, deu um mês depois, cara, a Vale tinha subido, sei lá, 10%. Só que é que tá, 10% sobre R$15.000,00, né? Sobre o que eu tinha, já deu 50% de lucro. Sim, sim. Cara, é isso aqui. E aí comecei. Termo, termo, mandava mais dinheiro, termo, termo. O que acabou acontecendo, cara? Cara, o pessoal olha em casa aí o gráfico da Vale em 2006 pra 2007. Cara, o papel deu uma porrada absurda. E aqueles 3.000 iniciais, junto com o capital que foi colocado ali, que eu continuei vendendo as minhas coisas, cara, eu cheguei a ter mais de R$100.000,00 na época. Nossa. Assim, num ano. Virou o monstro do termo. Do termo, exatamente. E importante, sem saber nada. Nada. Zero. Cara, eu não sabia nada. Pra te ver o que é um bull market. O que é um mercado de alta, né? Cara, o bull market, ele premia a ignorância. O ignorante que não controla risco, que se alavanca, esse cara vai ganhar muita grana. Só que vai chegar a fatura. E chegou, cara. A fatura chegou. Eu lembro que era agosto de 2007. Foi quando começou a pipocar na mídia as questões do subprime. Que era a crise americana dos imóveis, né? E aí, uma bela semana lá, uma semana pra outra, não lembro que janela que foi, a Vale caiu, assim, em 20%. E, cara, eu tava com R$100.000,00, tava com um termo de R$500.000,00. O que que aconteceu? Poxa, se a Vale caiu 20% e eu tinha um termo de R$500.000,00, eu perdi R$100.000,00. Nossa, cara. E, cara, graças a Deus aquilo aconteceu, cara. Porque aí você parou e falou, acho que eu vou ter que me informar mais. A partir dali, eu precisei daquilo. Aquela sensação, assim, de, cara, perdi meu chão. Quem é que já sentiu isso? Losing my ground, perdi meu chão. Aquela sensação, cara, é, assim... Parece que você tá flutuando, assim, né? E aí que eu fui me ligar o que que eu tava fazendo, sabe? Cara, eu só ia repetindo, assim, eu vou bater um milhão em tanto tempo. Pô, tem uma planilha Excel lá, faltava, sabe? Seis meses pra bater um milhão no fluxo, no ritmo que tava indo, sabe? Aí pegar a média de retorno que tava dando. Sei lá, 20% ao mês, um negócio bizarro, assim, sabe? Cara, foi isso. Você acha que se você tivesse batido um milhão, você tinha diminuído a mão no termo? Não, com certeza. Absoluta. Você ia continuar no... O que que ia acontecer, cara? Por isso que eu dou graças a Deus. Porque se eu tivesse entrado em 2008 alavancado, eu teria quebrado, eu teria ficado devendo dinheiro pra corretora. E foi isso que aconteceu com muita gente em 2008. Inclusive, corretoras quebraram em 2008, né? Nossa. Muitas corretoras quebraram em 2008. Tiveram problemas. A XP, se não me engano, quase quebrou em 2008. É porque, eu até falo porque esse é um pensamento muito comum, né? De quem é... Quando eu chegar lá, vou parar. Exato. De quem é iniciante, principalmente, né? Às vezes, nos próprios futuros, né? Tudo que envolve alavancagem, né? Ou em opções, enfim. Vai dando certo, dando certo. Não, eu sei que tem um risco, mas assim... O que bater isso aqui, eu vou parar. Então, você acha que você não ia parar? Com certeza não ia parar. Absoluta. Porque, cara, ia dar 1, ia querer 5, ia querer 10. Se tivesse feito 5 milhões, você perdeu 5. Aí que tá. Se você tá muito alavancado, em algum momento vai vir a conta, porque é estatística. Em algum momento vai dar errado, cara. É aquela estatística. Pode demorar. Vai acontecer. Entende? Vai acontecer. E aí eu precisei daquilo pra criar... Eu brinco, né? Pra criar vergonha nessa minha cara e começar a estudar. É legal. É, cara. Foi a partir dali... E você começou a estudar com quem? Aí que tá. Boa pergunta. Eu vou estudar o quê? Aonde? Mal e mal tinha internet. Acesso à internet. O que que eu... O primeiro contato que eu tive de conteúdo, assim... Lembra que eu escrevi análise técnica? Apareceu o PDF do Marcio Noronha. Tem um PDF bem antigo, que tinha exercícios, cara. Imprimido, dá umas 300 páginas. E que era análise técnica clássica, bem do Marcio Noronha, assim... Tá. Em que ele explicava lá a simetria. A simetria é sanfonada, né? Que é o negócio de espelhar, o negócio... O gráfico, enfim. Falava dos indicadores. E... Fóruns. A partir dali começou os fóruns. Tá. Daí eu conheci a DVFN. Aham. Né? Clássica. Exato. Acho que foi em outubro de 2007. Alguma coisa assim. Tá. E a Leandro Stormer. Certo. E foi ali, cara, que eu me encontrei, né? Poxa, o fórum da Leandro Stormer era muito bom. Você chegou a ter DVD do Stormer ou não? Tinha todos. Tinha? Inclusive, eu trabalhei lá e todos os meus DVDs ficaram lá, inclusive. Eu queria de volta meus DVDs. Mas eu tive todos. Tive todos. Pô, eu sou assim, ó... Eles fizeram muito parte de mim. Ajudaram a construir o Vlad. De onde que veio o Vlad? Veio lá do fórum da LS. Que legal, cara. Porque eu usava lá Vlad Lux, né? Na época era... Todo mundo usava pseudônimo e eu usava Vlad Lux. De onde veio esse nome Vlad Lux, cara? Que isso? Era um RPG que eu jogava nas minhas... Ah, era de RPG. Minha adolescência. Acho que você já contou essa história numa live que a gente fez uma vez. É, cara. Enfim. Mas assim, me marcou o nome e eu pô, é isso aqui. Eu vou usar isso aqui em algum momento, eu lembro. Na época que eu jogava esse RPG. Era de vampiros, maluquice assim. Tá. E aí ficou, né? E aí eu lembro que na época, isso foi 2007, né? Cara, eu fiquei muito ali aprendendo naquele fórum. Curiosamente, né? Era um ambiente onde não tinha ego, né? Porra, ninguém chegava lá chutando ninguém pra cima. Por isso que eu ainda não sei lidar direito com a grosseria na internet hoje. Porque, porra, eu vim num ambiente que não existia aí, sabe? Alguém postava uma leitura lá, alguém discordava. Bah, não concordo, acho que é isso aqui. E não é aquela coisa, nossa, que idiota. Como sabe, hoje em dia tudo vira um problema muito grande, né? É, tudo ofende. Tudo ofende, exato. Enfim. E cara, esse foi o meu começo, né? Precisei passar por isso. E aí, obviamente que eu mantive o contato, né? Tive aquele tomba, mas mantive o contato com o mercado. Tanto é que em 2007, aí, depois do acontecido, na realidade foi antes, né? Abriu um escritório da XP na minha cidade, que era Caxias do Sul. Abriu em março, mas eu fui conhecer ele, sei lá, era em outubro. Outubro. Por quê? Porque ia ter o IPO da Bovespa. Tá. B-O-V-H-3. Aham. Né? Que daí, teve em outubro de 2007. Em novembro de 2007, teve o IPO da BMF. Aí, depois se juntou e virou B3, né? Aham. Isso. E aí, eu lembro que eu ia lá, porque eu entrei nos IPOs lá, no Bull Markets, né? Sim. Com o que sobrou dos pila lá da cagada, né? Ainda fez uma grana, com certeza. Deu pra fazer alguma coisinha ali, mas naquela época todo mundo entrava em IPO e tinha o rateio, né? Então, você entrava com um capital bem menor, né? Sim. Mas, enfim. E aí, eu ia lá na sala de clientes. Naquela época tinha essa cultura da sala de clientes, né? O pessoal lá analisando o mercado. E eu sempre ia lá e dava uma pitada de gráfico ali e a galera gostava, né? Os tios que ficavam lá, que eram só os senhores que ficavam lá olhando o mercado no computador. Lá e os assessores, né? Que legal, cara. Aí, em um determinado momento, isso já em 2008, né? Isso já em 2008. Já tinha começado a crise, no meio da crise. E eu no escritório de contabilidade. Tudo isso aconteceu, eu tava no escritório de contabilidade. Ah, você continuava lá? Sim. Eu tava, tudo isso aconteceu... Mas e os Paranauê que você vendia? Os pendrive? Continuei. Continuava? Continuei, sim. Então, você fazia tudo ao mesmo tempo. Cara, é. Você estudava pro mercado, escritório de contabilidade e ainda vendia pendrive. É, mas aí que tá. Eu vendia os pendrive na faculdade, né? Tá. Aí, trazia na época do Mercado Livre e vendia lá e fazia sentido pra todo mundo. Na época, todo mundo tinha medo do Mercado Livre, né? Exato. Eu comprei o Mercado Livre. MP3, MP4, tudo essas coisas. Hoje, tem que estar no celular, né? Na época, era tudo separado. O negócio pra ver vídeo, o negócio pra ouvir música. Eu tinha um MP3 player, pô. Enfim. 128 MB. Aí, a galera lá do escritório da XP me convidou pra... Pô, cara, tá sempre aí porque você não vem trabalhar aqui. Vira operador, vira assessor aí. Pô, o que é que tem que fazer? Pô, vai lá, faz essa prova aqui e é isso aí. E eu fui lá, fiz a prova e passei. Então, você virou a I. Aí, virou assessor. Aí, em 2008, em agosto, eu saí do escritório de contabilidade. Tava seis anos lá já, tava o saco cheio já. Só tava esperando uma deixa pra sair de lá, né? Eu esperava juntar um milhão de reais pra poder sair de lá e viver de renda. Esse era o meu sonho. E esse escritório já era o do Stormer? Não, não, não. Então, esse escritório que eu entrei na época era uma filial da XP. Ah, tá. Que depois a XP mudou e virou um escritório de agente autônomo. Entendi. E esse escritório de agente autônomo veio a se tornar a Messing. Ah, legal essa história. Que todo mundo conhece hoje, eu acredito. Acredito que todo mundo tem um dos maiores escritórios da XP hoje. Sim. Então, eu estive bem no comecinho. Tá. E aí eu comecei como assessor de investimentos no dia em que a Bovespa fez o menor fechamento. Foi numa segunda-feira, dia 27 de outubro, eu acho. Fechou 29 mil pontos, alguma coisa assim. Todo mundo apavorado, assim. E eu começando naquele dia. Depois só alegria. Aí que tá. Na época ninguém sabia que era um fundo, né? Sim. Aí eu lembro que o mercado ficou de lado, sei lá, nos seis meses. Aí depois rompeu, abriu, acho que foi. Aí subiu até 2010. Legal. Mas aí eu peguei essa fase como assessor, né? E cara, foi assim, uma grande escola pra mim, sabe? Por duas coisas. A parte técnica do mercado. A parte técnica que eu digo é a parte chata. De custódia, middle, sabe? Liquidação. Essa parte por trás das cortinas de como é que funciona o jogo. Certo. Como é que se faz a receita. Como é que a corretora ganha dinheiro. Sim. Não tem mistério pra nem ninguém, né? Claro, é. Mas é bom saber como é que a roda gira, né? Sim. E principalmente, contato com as pessoas. Com os clientes, né? Sim. Óbvio que eu comecei com os outros assessores ali me dando os seus clientes que eles não queriam atender e com o tempo fui abrindo as minhas contas dos meus clientes, né? Legal. E com eles aprendi a questão de comportamento, né? Cara, a maioria das pessoas tá sempre pé trocado, né? O cara acha que o mundo vai acabar, o mercado vai disparar. Já era, como você diz. Isso não veio depois da informatização, né? Não, cara, sempre foi assim, cara. Tá. Sempre foi assim. E eu vi isso na pele, entendeu? Na pele. Boa, agora o mercado vai, vamos alocar tudo em bosta. Pô, cara, tem certeza. Não, vamos. Pô, o mercado vai lá e desabra. Pô, mas tu devia ter me avisado que não era pra fazer isso. Eu, porra, cara, eu te avisei, cara. E, ah, mas assim, outra coisa que eu aprendi muito foi opções naquela época, né? Tá. Porque, cara, tava todo mundo... Eu recebia muito cliente dos outros assessores e todo mundo comprado em Petro, Vale, nas Blue Chips. Todo mundo comprado. O pessoal comprava, basicamente, Petro, Vale e... Petro, Vale e CSN, é isso aí. Cara, e CSN, é isso aí, é bizarro. É, eu vou puxar assunto aqui, enfim, até um pouco trocado, mas o que virou CSN, né, cara? Meu Deus do céu. É, cara. Foi uma das que ficou bem pra trás, né? Ativo bom pra caramba. Não, até ano passado ainda dava pra operar, cara. Esse ano é impossível operar CSN, não tem volume aquilo, não tem liquidez. Também não gosto. Os eminas também não gosto. E era outro papel que era... Não, os eminas virou... Os eminas é a mesma coisa, tipo, sem... É pior do que CSN se você for fazer day trade. É, é verdade. Mas, enfim... Mas e o CNPI, veio quando? Pois é, aí que tá. Só pra contextualizar, né? Naquela época eu aprendi muito de opções, porque eu recebia clientes que tinham posições e não podiam fazer nada. E aí, cara, aprendi a fazer lançamento coberto, trava, tudo que dava pra fazer. Coisas com margem de garantia, long and short. Foi ali que eu aprendi a fazer essas coisas. Porque tinha que me virar, né, cara? Pô, como é que eu vou fazer receita com essa galera sem quebrar o povo, entendeu? E fazer algo que faça sentido pra galera, né? Que eu ganhe dinheiro, né? Eles vêm, eu ganhe dinheiro também. E que, pô, todo mundo fica feliz ali, né? Então foi aí que nasceu as opções pra mim, né? E long and short. E a XP, ela tinha um treinamento muito bom interno de opções ali, cara. Eu tive uma base bem boa, assim, sabe? De opções da XP. Tinha, esqueci o nome da intranet que eles tinham de educação lá. Era um nome bem específico, eu esqueci agora. Mas tinha aulas seguidas, tinha perguntinhas lá pra maturar aquele assunto, né? E aí isso foi até 2012. Aí 2012, foi em 2011, eu recebi a proposta da Leandro Stormer. Pô, cara, vamos trabalhar junto. Daí me viram no fórum, né? Pô, vamos trabalhar junto. Agora a gente tá na XP também. Legal. Eles eram da Banife e foram pra XP, né? Tá. Então começou em 2012. É, aí que tá. Quando eu fui pra Leandro Stormer em 2012, aí... Eu não queria ser assessor. Eu não gostava dessa politicagem que tem que ter, sabe? E é. O assessor é isso. É relacionamento. Com certeza. É relacionamento. Então tudo bem. Na época eu ficava puto com isso, mas hoje eu aceito e tem que ser assim mesmo, cara. Não tem? Assessor é relacionamento, é contratar. Senão ele não vende, acabou. Isso. E tá tudo bem. É assim. É passa a fonte. Hoje eu entendo. Na época eu ficava puto com isso. Sim. E aí como eu já dava curso, eu dava curso pra XP Educação, né? Que era análise técnica. Aí, pô, adorava dar aula, cara. Adorava porque eu tinha que estudar pra não passar vergonha. Eu ficava com medo de alguém me deixar de sair de calça curta. Passar a ajusta a qualquer hora. Pô, alguém tem que saber, né, cara? Então eu lembro que eu estudava tudo o máximo possível, assim, pra não vir ninguém me deixar desconfortável. Entendeu? Hoje eu sou meio assim. Tanto que tem muita coisa que eu não falo. Eu não falo de fluxo, não falo de valuation, porque, cara, macroeconômico, não sei, cara. Eu não vou falar do que eu não sei, sabe? Mas agora, se é pra falar do que eu sei, então eu vou falar do que eu sei, cara. Vai o peito de qualquer um. Um assunto que eu domino, não tem essa. Boa. Mas o que eu não sei, eu não me meto. Fico quieto. Né? E aí fui pra Leandro Storm em 2012 pra educação, né? Online. Eles estavam desenvolvendo um aplicativo, não lembro exatamente o que que era. Não era um aplicativo, era assinatura. Ambiente de assinatura na época. E aí eu tinha que desenvolver os cursos básicos, porque eles já tinham os avançados. E aí começou lá. E a CNPI veio, foi vir só em 2015, quando eles foram fazer a empresa de análise, que foi bem quando os reguladores começaram a encher o saco. A cobrar. A cobrar, né? De quem tinha vídeo ali, quem fazia fechamento, de ter a CNPI, né? Aí eu que me tornei o analista lá. Primeiro, depois, acho que o Bizi, né? E aí você fazia parte da equipe de análise. Equipe de análise, exatamente. Era LS Análise. Assinava relatório, fazia relatório. Você chegou a ter sala ao vivo? Sim, sim. Sala ao vivo. Lá na LS eu tinha, era o LS Live que a gente chamava, né? Que era o ambiente dentro deles lá. Aí você fazia sala ao vivo? Sala ao vivo. De que? Fazia de que? Day Trade. Day Trade e fechamento. Às vezes era o Bizi, às vezes era eu. Mas, eu saí da LS em 2016, quando eu me juntei com a Messen. Aí eu me juntei com a Messen e a gente fez anual, que era empresa de análise. Aí eu tinha uma sala minha. Entendi. Da anual, que era eu que fazia. E cara, eu fazia cinco inserções no dia. Eu fazia índice futuro e dólar, a primeira hora. Aí encerrava. Aí abria ações e eu começava outra. Aí no meio da tarde, eu fazia outro. Aí fazia fechamento. Não, eu fazia quatro. E aí nas terças-feiras tinha aula. Cara, era assim, insano. E aí chegou um momento que era humanamente impossível fazer isso, diariamente. Era um compromisso muito grande. Todos os sentidos. Imagina. E aí eu fiquei até 2018 com essa rotina. E depois eu fui diminuindo. Já não fiz mais a abertura com o dólar e índice. Só fazia ações. Ações e fechamento. Aí depois parei de fazer a entrada e fiz só fechamento. Aí depois acabei fechamento e fazia só uma vez por semana. E fui cortando. Foi diminuindo. O que que virou dando alvo? A gente acabou. Acabou. Isso é raro. É, acabou por quê? Porque a gente, na época, construiu uma empresa de análise. Só que a gente, os alunos que estavam no chat ali, pô, vamos fazer um curso, cara. Vamos pra São Paulo e eu vou fechar uma turma. Vamos fazer um curso. E a gente fez um curso, cara. E bombou o curso. Tá. Daí fizemos outro, bombou. Aí fui pra BH, bombou. Fui pra Curitiba, bombou. Pra Brasília, bombou. Pra Recife, bombou. Porto Alegre, cara. Viajei o Brasil em 2017. Chegou o final de 2017, cara, tô exausto. Não tem como dar curso presencial. Perdi meu final de semana e segunda tinha que estar lá zero bala, né? Aí, curso online. Aí fizemos curso online, bombou. Aí se desvirtuou da análise. Mudou completamente. E virou educação. Aí, cara, chegou aquele momento que, porra, o que eu tô fazendo aqui, sabe, cara? Encerra antes de quebrar. É, não quebrar, porque não fazia sentido pra mim estar junto com os caras e nem pra eles. Mas os caras não continuaram? Oi? Os caras não quiseram continuar? Não, no alvo não, não continuaram. Que aí que tá, mudou o negócio, né? Virou educação. Só que sendo educação não fazia sentido a gente estar junto. E a gente se apartou, né? Amigavelmente. Sim. E cada um foi pro celular. Eles focaram aí em abrir conta e sem um escritório gigante. Hoje são gigantescos, são um dos maiores. Vão virar corretor agora, né? Eles e a Faros, né? Se juntaram. Sim, sim. Gigantes. Tenho carinho por eles, amigos. Crescemos juntos. Tudo certo. Mas eu tenho a minha vida solo, né? E daí, sim. Pô, quando eu fiquei solo, não sou mais analista, rasguei minha CNP. Cliente conversou em off aqui, né? Sim, sim. Pô, agora eu posso fazer a minha vida do jeito que eu quero. Operar o que eu quero e ensinar o que eu acredito. E aí você decidiu montar, como é que é? Hoje você tem um programa que chama CTC, né? Um programa que eu disco é uma comunidade, né? Que se chama CTC. Não sei se chama comunidade. Não sei qual o nome você dá especificamente, né? Então, eu mesmo já vi lá. Você tem curso e etc. Tinha umas lives que você fazia. Sim. Acho que algumas você faz ainda. Tem umas que o pessoal te cobra, pergunta até hoje. Ah, não tem mais o fechamento de não sei o quê? Você fala, caralho, vocês não assistiam, agora vocês querem fazer. É, exato. Enfim, é um negócio que dava bastante trabalho e isso acontece bastante com a gente que gera conteúdo, né? É, cara, é osso. Às vezes tem um programa bacana, você fala, cara, esse eu dedico, esse é bom. É. E o pessoal não adere tanto. É. E às vezes tem conteúdo que, né? Tipo, você fala, cara, o outro era mais bacana, mas esse tem mais aderência. Sim. E aí quem manda é o público, né? É, cara, e a rede social ela tem uma dinâmica específica, né? Hoje eu entendo. Mas enfim, aí... Mas e o CTC? É. Ele veio dessa época ou não? Sim, sim. Ele veio quando eu conheci o meu parceiro, né? O CTC é a ideia de um parceiro meu, de marketing, né? Ele toca esse lado que eu não gosto e a gente tem... O que significa o CTC? Oi? Qual o significado do CTC? É Caminho do Trader Consistente. Ah, legal. Caminho do Trader Consistente, que é um programa de assinatura. O cara assina e aí hoje ele acessa 160 aulas, né? Daí como tem muita aula, a gente criou rotas, né? Então, bom, tu quer fazer swing trade? Então tá aqui a tua rota swing trade. Faça isso, isso, isso. Depois o CTC... Ah, agora tem sentido. Tem sentido por que você chama de rota, tá? Isso. Aí tem a rota do day trade, que é day trade. Tem lá mil aulas específicas que a gente cria a rota pra ele assistir. Legal. Tem a rota de position, né? Então a gente... Porque como tem muita aula, senão o cara chega lá e... Meu Deus, por que eu vou assistir aqui dentro? Tem 160 aulas já, né? Tá. E a gente criou as rotas pra facilitar. Mas se o cara quiser assistir as aulas que ele vai achar válido, ele assiste, né? E lá eu trato de vários assuntos, né? Coisas que eu gosto, né? Que a galera me pede, né? E que eu tenho alguma mínima propriedade pra falar, né? Tipo, eu não vou dar aula, como eu disse, de macroeconomia, de fluxo, que eu não domino, né? Cara, você é um cara curioso. Porque assim, você foi muito pra mim por muito tempo, antes de eu querer começar alguma coisa em rede social, enfim... Você era o contrassenso. Completamente. Por quê? Porque a maioria dos perfis que estavam crescendo ali, né? Enfim, você e mais alguns, né? O André Machado e outros ali, enfim. Sim. Mas principalmente ali na época do boom market, o que mais tinha era perfil agressivo em rede social e na medida que veio, tipo, pré-pandemia, pandemia... É, no meio da pandemia foi o boom, cara. É, veio até o palito trader, né? Exato. Se você lembra, enfim. Exato, sim. E, bom, e aí eu via muito você falando e você falava algo assim que eu concordava muito e eu ficava assim, cara, esse cara, ele fala algo que eu concordo muito, né? Que é, tipo, na época se prometia muito, né? E era... Fazia um marketing muito agressivo. Sim. Era um marketing de carros, era um marketing de... É de estilo de vida. De lifestyle, etc, enfim, né? E muito agressivo mesmo, né? A gente chegou ao ponto de ter ali tráfegos, enfim, anúncios. Vem comigo que eu vou te ensinar como fazer 500 reais por dia. É, mil reais por dia. E aí o cara, o cara ganhava 2 mil reais, ele calculava 500 reais, ele falou, vou ganhar 10? Ele falou, caramba, né? Vou ali, enfim. E a gente sabe que isso é uma bullshit das brabas, né? Eu posso até te ensinar, mas se você quer estudar e você vai ter dinheiro pra... É, exato. Pra aguentar o período. Exatamente. Não, e depois você precisa de dinheiro também pra continuar, né? É. Dinheiro faz dinheiro. Sim. A não ser que você fique fazendo termo, 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 alavancando e dando sorte. Com a grafatura. Exato, né? E como que, assim, como que você lida hoje com isso, com rede social? Porque eu te conheci pelo André Machado. Olha só. Foi. Eu fiz uma live com ele, cara. A gente fez um bate-papo em 2017, eu acho. Inclusive, a gente nunca mais falou. Então, ele... Pô, André, vamos trocar ideia aí, pô. A gente nunca mais falou, cara. Então, ele indicava você. É, exato, cara. Ele indicava você e um cara que é Moritz. Moritz, que é um cara de fora, inclusive. É um gringo. Tá. É Moritz mesmo. É M-O-R-I-T-Z. Eu não lembro. Se digitar, aparece, né? Não, bacana. Ele indicava muito. Pô, bacana. E, assim, eu tava começando a acompanhar as redes sociais. Sim. Né? E falei, cara, cadê a galera do mercado financeiro? Sim. E aí, fui ver, né? E aí, achava uns. O Ogro, eu já sabia lá da época lá, porque 15, 14, 15, enfim. Ele já tava no Facebook. Já. Então, eu já... Ele tinha uma comunidade... É, o André Moraes também. Algumas figuras a gente já conhecia, enfim, né? O Stormer. Isso. E aí, pô, ele falou, ah, o Vlad, não sei o quê e tal. Eu falei, quem é esse cara? Nunca me falo desse cara. Aí, fui seguir e tal, enfim. E você já tinha uma rede, assim, razoável pra época. Sim, sim. Porque era um período aí, consideravelmente, pré-pandemia. E você já tinha uma quantidade razoável de seguidor ali, vai. Sim. Né? E vi que você já gerava bastante conteúdo, enfim. Seus livros. Já peguei muita indicação de livro com você. Eu tenho ideia. Ah, legal. Muito, muito mesmo. Porque eu lia muita coisa sobre mercado. E às vezes você vinha com umas propostas diferentes. Uns livros que eu nunca tinha ouvido falar. Umas coisas, tá? Umas obras em inglês. Sim. A primeira obra de... Nunca contei isso. A primeira obra de Elliot que eu li foi por indicação sua. Olha só. E era uma... Em inglês que eu fui ler. Sofri absurdo pra ler essa bagunça. É difícil ler em inglês Elliot, cara. Muito. Né? Assim, eu entendia, sabia, mas nunca tinha lido a obra. Sim. Aí eu peguei a obra pela primeira vez. Quando você indicou, eu falei, ah, cara, eu nunca li. Deixa eu ler a obra em si, né? Enfim. Que é aquele livrinho azul. Da capinha azul lá. Azul, é o princípio da onda de Elliot. É. Então, assim, você sempre foi um cara muito sincero com rede social, etc e tal. E acredito que você teve muita objeção, muita dificuldade. Talvez tenha até um pouco, até hoje, pra poder fazer essa alavancagem. E você viu pessoas que eram menores que você em termos de rede social. Sim. Né? E de repente... Então, dez vezes maiores. Jogaram o jogo, o jogo como ele... Tava tocando funk, a galera foi dançar funk. Foi isso. E pum. Né? Exatamente. Como que você lida com isso hoje? Né? É... O que passa na sua cabeça sobre marketing digital e mercado financeiro? Onde estão as margens ali? Onde estão os limites? Cara, é uma excelente pergunta. Pergunta diferente. Muito boa. É... Eu acredito, cara, que eu, o próprio André Machado, a galera das antigas, a gente demorou muito pra aprender a jogar o jogo. E a gente foi... E a gente pagou o preço por isso. Sim. Qual foi o preço que a gente pagou? Deixar os picareta crescer. Porque a galera sabia jogar o jogo. Sim. E a gente foi... Relutou contra jogar... Eu não sei jogar o jogo direito até hoje. Sabia que tem uma forma de fazer stories? Uma lógica? Tem lógica. Tem... Ó, a primeira é esse, depois... Cara, eu fui aprender semana passada. Tá entendendo? Tem lógica. Tem hora pra postar. Tem hora que tem palavra que tu pode falar. Tem... Cara, tem um monte de coisinha. Não pode, é. Essa galera já faz isso desde 2020. Ela soube jogar o jogo. Né? E aí, qual que foi o fenômeno que aconteceu? Né? O fenômeno foi... É, 2020, todo mundo em casa, trancado, lockdown. Né? Pessoal jovem. E aí vem alguém que fala a mesma linguagem que aquela galera. Cara, é o queijo com a goiabada, entendeu? Sim, sim. Pega mesmo. Vai pegar. Entendeu? E essa galera conseguiu furar a bolha. E, porra, eu falando lá de rompimento, de cointegração, vou furar a bolha. Eu falo de trava de alta com pute e sabe, não vai, cara. Não vai. Trava de crédito. E esse foi um grande erro meu. Eu pago o preço até hoje de não ter jogado minimamente o jogo. Porque, cara, a gente deveria ter jogado mais o jogo. Eu devia ter jogado mais o jogo porque eu chegaria a mais pessoas. Menos pessoas teriam quebrado se elas tivessem acesso ao conteúdo que tu coloca, que eu coloco, sabe? Óbvio, olhando em retrospectivo agora é muito fácil, né? Sim. Então, é isso. Eu não tenho nada contra o marketing digital. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta de divulgação online. Eu acho que o grande problema, especialmente dessa galera que soube jogar o jogo e crescer, é que a galera fez a utilização dos famosos gatilhos mentais. Sim. Né? E a galera soube usar os gatilhos mentais. Sim. E, especialmente, pô, aquela coisa de te gerar aquele desconforto. Pô, o cara lá com o carrão, com o BM, relógio, não sei o quê. Pode olhar, cara, o perfil dessa galera, vê se tem conteúdo lá. Não tem, cara. É só viagem não sei pra onde, só reloginho, só camisa, só, sabe? Não tem conteúdo, é simples. Não tem conteúdo. Não tem problema, sei lá, postar uma foto. Pô, beleza, mas, pô, se é conteúdo... Misto, misto, não vai dar um, né? É, pô. Vamos ali, vai. Tu atrai a galera pelo interesse errado. Sim. Sabe? Então... E você atrai cada Pokémon também, que, meu Deus. Isso, e aí a galera vem completamente desajustada com as expectativas fora da realidade. Essa de ganhar mil reais por dia, 500 reais por dia. Uhum. Né? Isso é destruidor, cara, porque o cara vem completamente fora da realidade. Sim. Sabe? É possível ganhar dinheiro no mercado? Muito possível. Claro que é. Sabe? Pô, a gente faz dinheiro no mercado. Sim. É possível. O que que não é possível? Ganhar todo dia como um reloginho. Cara, pra ganhar dinheiro tem que tomar risco. E nem ganhar rápido também. Isso não existe. Não tem mais. Então, se a gente chegar, a pouco vai. Né? Você vai ter que vir, você vai ter que entender que tipo de operação você gosta de fazer. Sabe? Não obrigatoriamente você precisa fazer day trade. Então, houve uma glamourização do day trade. Do day trade, com certeza. E aí, pessoas também inteligentes souberam usar isso pra crescer. Sim. Ou seja, daí teve o outro lado, né? Que usou a questão do day trade pra falar mal do day trade e ia lá e vendia o seu produto. Sim, muito. Só a galera sabe quem falava mal e batia no day trade. Opa. Essa galera ganhou muito dinheiro falando mal do day trade. Sim. E oferecendo o seu produto. Pergunto. Como estão os resultados dessa galera que falava mal de day trade? Lembrando que nós estamos gravando isso aqui dia 4 de maio. Nem olha não, porque assim, é 90% pra baixo. Como é que tá as carteiras recomendadas daquela época? Já era. Virou pó. Pó. Como é que tá? Entendeu? Só que aí que tá, isso ninguém fala. É. Isso vai pra baixo do tapete e fica quietinho, não fala nada. Todo mundo tem medo de falar, sabe? Porque os caras são grandes, sabe? Eu não vou peitar. Ó, fulaninho. Não vou, eu sou burro. Deveria, mas não. Mas não vou. Mas é isso. Carteira é burro. É, cara. É pó. Só que aí que tá, você usou um bode expiatório pra vender o teu produto. Sabe? Eu acho péssimo isso. Sim. Porque, cara, no final das contas, é o outro lado da mesma moeda da galera que vende o sonho. É isso. Galera, na minha visão, o cara que fala viver de day trade, ganhar 500 reais todo dia, mil reais todo dia, esse cara é a mesma coisa do cara que diz, vou viver de renda, viver de dividendos. É a mesma coisa. É a mesma moeda. Entendeu? Mesma moeda. Quer viver de dividendos? Beleza, vai ter que ter 10 milhões de reais. Falam que é possível ter 10 milhões de reais, que pra viver de dividendo tem que ter 10 milhões? Não, de forma alguma. Falam que pra viver de trade você tem que ter capital, tem que ter estômago, tem que ter perfil, tem que estudar. Também ninguém fala. Não, não fala. Então são coisas que são ocultas do público. E por a gente não ocultar essas dificuldades, o cara não vem. Por que eu vou lá? O cara que só fica louco, que é difícil. É louco, é igual difícil do caramba. O que eu vou fazer ali? Eu não vou, cara. Eu sou burro. Eu não vou pelo mesmo tempo, sabe? Então, parte ruim. A gente vai crescer, cresce muito mais devagar. A parte positiva é que a gente atrai pessoas muito boas. Verdade. Cara, eu tenho um orgulho da galera que tá comigo, assim, cara. Às vezes eu tenho vontade de chorar, cara. E eu fico emocionado, assim, que, cara, quando eu vejo a galera conversando ali no grupo, eu não tô. Você fala, cara, que nível, né? Que nível, cara. Que nível dessa galera, né? Que nível. Cara, ninguém chutando ninguém pra cima, sabe? Sendo grosseiro. Ah, que eu até ganhei. Não, cara, não tem, sabe? Porque se teve algum resquício disso acontecer, eu já chutei o cara do grupo. Não, tu tá fora. Não vai ficar aqui. Então, o que acabou acontecendo? É... A gente atrai pessoas parecidas com a gente. Sim. Tipo, se nós fôssemos muito diferentes, provavelmente você não teria me convidado. Não, tá doido. Então, a gente acaba atraindo pessoas muito parecidas conosco, né? Porque a gente quer se sentir bem, confortável e não quer se sentir enganado, né? Eu acho que essa é a... Com certeza, com certeza. Essa é a... Nossos casos aqui, principalmente o público. Exato, né? Então, a grande vantagem da gente ter escolhido o caminho que a gente escolheu, que é mais difícil, é que a gente atrai pessoas muito mais interessadas, pessoas que realmente querem... Gente boa, cara. Gente boa. Cara, assim... A galera é boa. É bizarro, assim, sabe? Mas, por outro lado, é mais difícil, né? Por quê? Qual que é o percentual de pessoas boas e bacanas? É pouco, cara. A maioria vai querer vir pro mercado pra quê? Pra ganhar mil reais por dia dele. Ele vai ver que não é assim, ele vai desistir. Sim. Então, esse cara eu nem quero. É, ele vai sofrer muito. Ele sofre absurdamente, né? Então... E uma coisa interessante que você falou, né? Do viver de renda. Ah, 10 milhões. É aquilo, né? Você tem que ter 10 milhões. Enfim. E você não pode ficar olhando uma compra. Compra, mas não fica olhando os ativos, não. Porque, por exemplo, vou ver de renda, vou comprar uma Vale aqui, vou comprar e tal. Beleza, olha a Vale dos últimos, por exemplo. Pois é. E aí se... Cara... E é assim, eu falo viver de renda, aí é só comprar. Vale é uma empresa excelente. Vale tá lá, 90. Uhum. Né? Beleza. Inclusive, no Semanal tá formando um topo triplo, praticamente. Não sei se você viu. Não vi. Vale para você, olha lá, assim, tem três montanhas. E a terceira foi agora e já tá fazendo a perna. Eu olhei aqui e falei, rapaz, imagina. Já imaginou? Né? Fiquei só pensando, né? Falei, enquanto não tem, ensinava o filmão, né? Enfim. Não perdeu o fundo, tá longe, perdeu a ir, né? Aquela coisa. Mas eu falo, não, já imaginou? Esse cara compra 90, ele tá tomando 20% pra trás hoje. É. E ele tem um capital grande. Ah, mas vive de renda. O cara tem que ter estômago também. É, tem que ter estômago. E outra coisa importante, né? Se o cara tá na fase de construção do patrimônio, ele não deveria sacar aquele dividendo, né? Ele deveria reinvestir. Compra mais. Ou seja, se tu tem uma empresa, certo? Entrou caixa. Se tu pega aquele caixa e tu põe no teu bolso, ao invés de reinvestir ali pra comprar um equipamento melhor, pra melhorar um microfone, sei lá. Pô, cara, com o tempo tu vai ficar pra trás. Tu vai deixar de produzir receita, né? Com certeza. Então, é a mesma coisa com o portfólio do cara. Fora que o dividendo é descontado. Eu ia chegar nisso. Tem que explicar isso 10 vezes, né? Mas enfim. Então, o dividendo é descontado do preço da ação. E, cara, é como se fosse um negócio da padaria do Zezinho, entendeu? E brisar que a galera quer brigar com isso. Ah, mas o Barsi... Tá, mas desde quando isso é argumento, o Barsi, todos os papéis que ele tem que pagam dividendos, descontam o dividendo. É descontado do preço do ativo, seja do Barsi, do Aaron Buffett. Cara, é pra todo mundo, assim. É regra. E porque é uma questão contábil. Se o dinheiro tava no caixa, a empresa vale tanto. Vale o patrimônio dela, mais o caixa. Se ela pega aquele caixa e distribui, ela vale menos. A não ser que você seja o CFO da Americanas, né? Se sai de um lado e vai pro outro, aqui debita e aqui acredita. Não tem, a soma tem que ser zero. Ou tu faz um crédito num lugar que não é pra ser, entendeu? Enfim. Mas é aí que tá. Quando a gente coloca essas verdades, né? A gente assusta. Então hoje eu tenho sido mais tranquilo. Eu baixei muito o meu discurso. Eu era bem mais agressivo antigamente. Hoje eu tô mais leve, né? Eu tô mais tranquilo. Pra assustar menos as pessoas. Porque eu assustei demais as pessoas. Com a realidade. Cara, a realidade, ela machuca. Ela dói. Então você tem que ir aos pouquinhos. Mais leve, aos pouquinhos. Ó, cara. O dividendo aqui ele é descontado do preço do ativo. Mas isso não é um problema. É assim. Só pegar o dividendo e reinvestir. Pronto, tá tudo certo. Entendeu? Ah, mas quando eu quiser viver dividendo, beleza. Aí tu vai ter um capital grande, né? Lá no final. Se você, se aquilo foi descontado do... Ficou ex-dividendo. Se você pegar aquele dividendo e usar, dá na mesma que você vender o papel. Ah, mas não tem o provento. Cara, lá em 2065, acredite. O dividendo vai estar sendo... Nem precisa tanto, né? Acho que daqui a pouquinho já vai ser tributado, né? Tributado. Cara, aí fica um... Aí não vai ser tão diferente. Você vender uma posição que você tem ou dividendo. É. Entendeu? Até porque a carteira de dividendo ou de empresas de crescimento é perfil. É perfil total. O que você quer ganhar? Quer você ganhar através da valorização das ações? Ou você prefere uma empresa estável? Semig. Pô, Semig vai investir no quê? Vai crescer pra onde? Então ela pega o caixa e distribui. Cara, por que que... Por exemplo... Pergunta polêmica agora. Ah, é, é. É que mesmo. Se tu fala de dividendo. Sim. A ação, pode ser o que tal. Por que que o FII não é a mesma coisa? Como assim não é a mesma coisa? Por que que você não gosta de FII? Não. Não é que eu não gosto de FII. Você não é fã de FII. É porque assim, o fundo imobiliário, na minha visão, o fundo imobiliário foi um produto criado pra tirar o dinheiro que tá no sistema bancário ou que estaria em imóveis, que não viria pro mercado financeiro. Vou criar um produto pra essa galera que nunca viria pro mercado financeiro ter como alternativa. Pô, ao invés de eu ir lá pegar meus X milhões e colocar num imóvel e alugar, eu posso pegar esses X milhões e colocar em vários fundos e diversificar. Então na minha visão foi isso. É um produto financeiro pra tirar o... Tirar não no sentido pejorativo, né? Pra fazer com que o capital que iria pra imóveis físicos, né? Pra chamar a atenção da galera que pegaria o seu capital e colocaria imóvel físico, pra trazer pro mercado financeiro pra gerar receita pro sistema. Que até aí tá tudo bem, certo? Apoio, sem problema nenhum. Qual que é a grande questão, né? Qual a chance de um imóvel se valorizar 300% num ano? Nulo não dá pra dizer, né? Mas é muito difícil. Mas é difícil. Né? Pô, a menos que em seis meses os caras construam, sei lá, tripliquem de tamanho. Se ela pega o prédio, tem 20 andares e sai 60. Cara, sabe? Não fecha. Então se é pra tomar risco em renda variável, porque fundo imobiliário é renda variável, eu prefiro tomar em ações. Então é por isso que eu não gosto. Não quer dizer que o dívida não possa investir em fundo imobiliário. Sabe que o aluguel é descontado do preço do ativo? Então tá tudo certo. Pega o aluguel, reinveste, que tá tudo certo. Fora que o FII, nos últimos tempos, né? Aliás, nos últimos tempos estão bizarros, né? É. Bizarros. O cara que dolarizou tá perdendo dinheiro. O cara que foi pra renda variável aqui em ações, tá perdendo dinheiro. O cara que foi pro fundo imobiliário, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Contando o dividendo, tá perdendo dinheiro. Ah, sim. Não, mas tá mesmo. Mas tá perdendo. Sim. É. O que mais que eu esqueci aqui? Nos últimos meses... Só não tá perdendo dinheiro que foi pra renda fixa. É. Se o cara deixou em CDI da vida, e se foi nos últimos meses, se o cara foi corajoso e pré-fixou, né? Porque o juro futuro deu uma caidinha, mas isso nos últimos seis meses, de novembro pra cá. Sim. Mas aí que tá, o cara teria que ser bem corajoso pra ir lá, pré-fixar após o resultado das eleições, né? Com a bagunça toda acontecendo. Apesar que o juro caiu de lá pra cá, é importante dizer, né? Sim. O juro futuro. Sim. A Selic continua igual nesse momento que a gente grava esse vídeo. Sim. Então, cara, é isso. São fases, né? São ciclos. E o mercado é assim. Vai vir um monte de gente que vai se interessar porque a bolsa tá subindo e a bolsa vai lateralizar, vai tirar os caras que vieram pela emoção. Já, já ela... Já, já sim, né? Já, já que ela der uma limpada e tirar aquele cara, ela vai dar uma explodida. Você é a mesma coisa, é ciclo. Nunca vai mudar. Perfeito. Nunca vai mudar. Sabe? Ah, mas vai ter só robô no futuro, beleza. E quem é que programa os robôs? São pessoas. Sim. Então, nunca vai mudar. Esse ciclo vai ser sempre assim. Perfeito. Ô, Vlad, e assim, um ponto que a gente sabe que é muito importante aqui, principalmente para os traders no geral, né? Para qualquer investidor é o gerenciamento de risco. Sim. Né? E aí, a gente, putz, a gente passa por gerenciamento de risco, aí a gente descobre que o seu emocional está diretamente ligado à forma que você gerencia risco. Cara, eu quero falar uma coisa sobre isso depois. Falar o que que vem primeiro, né? A minha noção de gerenciamento de risco ou o meu emocional? Eu falo, não, eu venho só o meu emocional, porque só com o emocional regulado você vai saber gerenciar risco. Se não tiver, é muito difícil. A não ser que você tenha uma mesa de risco. Sim. O cara que bate no seu ombro, deu. Sim. Entendeu? Não, mas não, é, deu, deu, você pode ir para sua casa. Fala o que você quiser, ir, quebra o computador, mas operar você não opera mais. Para você, principalmente aqui para o iniciante ou para o cara que está sofrendo em futuros, esse cara ele deveria ir, por exemplo, para um long and short e para um swing trade, ou você acha que é um cara que deveria dar dois passos para trás e falar, cara, eu vou começar a comprar a ação que eu acho que está barata para segurar um tempo. Boa, perfeito. Então, vamos só ponderar essa questão ali do controle de risco e as emoções, o lado psicológico. Um tempo atrás eu vi uma pessoa que é do universo quanti, equações, diferenciais, econometria, coisas super complexas para criar estratégias. E ele dizia que a maior bobagem dos últimos 30 anos eram as finanças comportamentais, que isso não existia, que era bobagem. Se você tem um modelo matemático, é só seguir o modelo matemático que você vai ganhar dinheiro. E controlar risco que você vai ganhar dinheiro, que emoção é bobagem, que isso não existe. Pergunto. Alguém concorda com isso? De que a gente consegue operar 100% zerado de emoções? Eu não concordo. É impossível. É impossível. Ah, mas eu vou botar um robô. Ah, tá bom. Daí você liga o robô. Aí você tomou três stops seguidos. O que o cara vai fazer? Ele vai lá e desliga o robô. Eu sei porque eu tinha um amigo meu que ele vendia robô. Ele me contava, os clientes dele desligavam tudo o robô e depois dois, três stops. E aí? Você não tinha o robô para deixar operar sozinho? Ah, não. Aqui eu vou desligar o robô. Ah, não. Aqui eu vou ligar. O cara ficava opinando quando que ele ia ligar o robô. Então, as emoções elas fazem parte da gente. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A gente não é robô. A gente nunca vai ser robô. Nunca. Algumas pessoas terão maior impacto das emoções, outras terão menos impacto. E aí que vem esse conflito com o controle de risco. Porque o controle de risco é uma fórmula matemática? É. Pô, eu aceito perder 0,5% do meu capital em cada operação. Para day trade, por exemplo. Mas aí que tá. E se esse 0,5% é equivalente a 50 mil reais do teu patrimônio? Cara, se você tomou um stop, aquele 50 mil rest machuca. Para algumas pessoas, mil reais machuca. Entende? Então, cada pessoa precisa encontrar qual é o valor em que se ela tomar aquele stop, o próximo trade não vai ser impactado negativamente. E aí que tá. Na minha visão, não tem fórmula. O controle de risco não é uma fórmula matemática. Por conta disso. Justamente porque as pessoas, elas têm relações diferentes com o dinheiro. Perfeito. Né? Ou seja, tem pessoas que, pô, o cara perdeu mil reais, ele fica, meu Deus do céu, o cara mil reais, pô, a pessoa que limpa aqui em casa não ganha mil reais por mês, cara, eu perdi em 10 minutos. O cara se sente a pior pessoa do mundo. Sim. Entendeu? Já outra pessoa, bá, vou fazer um trade, vou montar um trade aqui. Tá, mas se der errado, você perde 10 mil, cara. Tá louco? Não, mas pra mim 10 mil tá tudo certo. Beleza. Então, não tem certo e errado, sabe? Então, cada pessoa vai ter que se encontrar. E como é que o cara chega nesse nível de consciência? O tempo. Vai ter que deixar o tempo fazer seu trabalho. Como na academia. Esse nível de consciência é o quê? É a consciência corporal. Não é que tu chegar lá e fazer supino assim, ó. Não, tem que ir lá, tem que concentrar, tem que sentir. Senão não adianta nada. Tem que ter a consciência física ali do músculo que tá sendo ativado. Ou não, senão não adianta nada. Tá só arriscando se machucar ali. Cara, mercado é a mesma coisa. Sabe? O mercado dá pra fazer... Tem muita analogia com outros assuntos. Qualquer assunto que a gente quiser, a gente consegue fazer analogia. Então, o que eu diria pra quem tá especialmente apanhando... Apanhando de mercado futuro. Eu, particularmente, acho muito difícil operar mercado futuro. No intraday. Acho dificílimo. Acho um dos mercados mais difíceis. Acho assim, poxa... Invejável quem consegue ter consistência. Ganhar bastante grana operando o índice. Conheço o cara que ganha muita grana. Dólar. Cara, eu não acho que isso é pra maioria. Eu acho que é muito difícil. Especialmente o dólar. Porque o dólar... Vamos pensar aqui, cara. O dólar. Quem que opera o dólar? É banco? É asset? É seguradora? É importadora? É exportadora? Através dos bancos, né? Fazendo hedge. É o banco central. Sim. Entendeu? Cara, tem um monte de gente que tá ali comprando, vendendo, vendendo e comprando. Ou seja, são dezenas de objetivos. Pessoas querendo se proteger da variação do câmbio. E o cara tá comprando juros e vendendo dólar. Sei lá. Fazendo 500 mil coisas diferentes. Ou fazendo spread do mini dólar com mini arbitragem, com o grande, né? Com o contrato grande. Ou com o próximo contrato, quando tem já liquidez. São 500 coisas que dá pra fazer. Ou seja, tem muitas pessoas com interesses diferentes. Por isso que é mais difícil. Porque tem muito player com interesse diferente. Você acha o dólar mais difícil que o índice? Cara, eu acho. Mas aí que tá. Eu acho assim, por um cabelinho. Os dois eu acho super complexos. Cabelinho. Mas o dólar, por conta do Banco Central, eu acho mais complexo. Tá. Entendeu? E questão de política monetária, cara. E juros, sabe? E o mercado lá fora, né? Agora vamos pensar aqui. Vamos pegar um papel, sei lá, cara. Poxa, que papel que eu posso pegar? VBBR3. Eu nem sei que papel é esse. A empresa. Eu sei porque eu operei ontem esse papel. Quem que opera esse ativo? O Banco Central opera esse papel? Importador, sabe? É quem acha que vai subir e quem acha que vai cair. Sim. No máximo, tem o Market Maker que tá ali fazendo arbitragem com opções. Se tiver liquidez com opções, eu nem sei se tem. Eu acho que não. Entendeu? Então, o cara, na minha visão, o cara que tá tendo dificuldade em mercado futuro, fazendo day trade, e ele quer fazer day trade, eu entendo que muita gente quer virar no day trade, tá tudo bem. Tentações. Faz uma experiência de operações. Né? É mais lento. Te dá chance de tu pensar. Coisa que no dólar cochilou, já andou três pontos, já era, já foi. Não, cara, às vezes tu andou um pouquinho, deixa ali, esperando a tua hora e plim, pega. Sabe? Calma. Sem se jogar. É mais lento. Né? Opera 15 minutos, gráfico de 15 minutos, 10 minutos. Sabe? E tenta fazer posições longas. Vou te dizer uma frase excepcional, que é um dos caras que eu mais admiro no mercado, que é o Leroy Williams. Já ouviu falar? Claro. Cara, ele é, sim, fora da curva total. E ele fala uma frase sensacional, que é o seguinte, o lucro é função do tempo. Ou seja, o teu lucro será maior em quanto mais tempo você deixar a coisa andar. E ele tem, a frase que ele fala muito é, hold to the close. Ou seja, segure até o fechamento. Foi fazer day trade? Cara, segura até o fechamento. Ou seja, vai ter um dia que o mercado vai dar aquela porrada. Se você pegar aquela porrada, vai valer 10 dias que você ficou ali pegando moeda, sabe? É uma coisa que eu tenho dificuldade de fazer, tá? Não tô dizendo que eu consigo fazer. Sim, sim. É difícil. Sim. Opa! É difícil. Claro. Então, eventualmente, tenta fazer posições menores em ações, operações diferentes. Cara, e nisso, mas hold to the close, o swing trade te ajuda muito nisso? É, aí eu tô focando só no day trade, não tô nem complicando. Porque eu sei que muita gente que tá nos ouvindo aqui gosta de day trade, né? Até pela alavancagem, pessoal da alavancagem aí, né? Pela alavancagem, que tem um pouco menos de grana, né? Então, beleza. Quer fazer day trade? Sugiro ações, tá? Pega o que você opera e tenta operar ações. Pega as ações mais líquidas, né? Não vai pegar o IBR3 pra fazer day trade, né? Pega as ações líquidas. Pega as ações do índice, do IBRX100, cara. Pronto. São 100 papéis. São pra caramba. É, muito proativo. Tá, beleza. Ah, não, mas eu quero sair do day trade. E tem gente que, cara, não aguenta mais, tá? Ah, o cara já tá... O cara sangrou muito. É, porque foi o cara que entrou em 2020. Ah, o cara fez planejamento. Em dois anos eu vou ter virado. E meu, o cara não virou. E o cara tá com conta pra pagar, aquela coisa toda. Eu já recebi uns depoimentos assim, cara. Meu Deus do céu. O que que eu faço com esse cara? Sabe? O que que eu faço com esse cara? Porque ele vem com tanta esperança. E uma esperança, assim, que é a única, a última atacada dele, sabe? Chega até a dar medo dele, assim, sabe? É famoso, é o último curso que eu vou comprar. É, pá, cara. É o último investimento que eu vou fazer. É, e eu vou lá e, cara, eu tenho certeza. Pô, quem sabe, nessa situação eu acho que o cara deveria deixar de lado e tá tudo bem, cara. Você não é obrigado a fazer day trade. As pessoas acham que elas são obrigadas a fazer day trade. Tem gente que não tem perfil. Cara, eu não tenho perfil pra montar carteira de longo prazo em ações. Não tem. Eu não tenho perfil pra fazer autópsia de pessoas. Eu não tenho perfil pra dar eutanásia em cachorro. Não tenho, cara. Por isso que eu não trabalho com essas coisas. Eu não faço isso. E tá tudo bem. Você não tem perfil, eu não tenho perfil pra ser advogado. Aquela burocracia toda, aquela liturgia, linguajar jurídica. É, eu também não. Nossa, eu não gosto disso. E, cara, tem gente que ama e tá tudo certo. Então, pega aquilo que você não gosta e deixa pra lá. Ou não deu certo. Melhor, deu certo. Você aprendeu até ali. Se não cortou os pulsos, deu certo, cara. Você aprendeu, cara. É, não é? Você não se matou, né? É, cara. Se não se matou, tá tudo ok. Não cortou os pulsos, ninguém saiu ferido no processo. Tá tudo bem. Aprendeu. Aprendeu, cara. Isso vale demais. Aprendizado vale muito. Vale demais, cara. Tanto é que teve um cara, o cara perdeu milhões e o cara ficou milionário de novo. Vendendo um livro chamado O Que Eu Aprendi Perdendo Milhão de Dólares. É um livro, né? Não vai me falar assim. What I Learned, Losing a Million Dólares. É, o cara perdeu um milhão de dólares. Ele foi lá e contou toda a história dele. Ele ficou milionário de novo vendendo um livro. Cara, genial, cara. Coisa americana, né? O cara é foda, né? O cara monetiza até. Os caras monetizaram a World Trade Center, né? Sim. Sim. Mas, enfim. Então, usa como aprendizado. Não pode day trade? Vai fazer swing trade. Ah, mas tem que ser um negócio que a alavancagem deu pouco dinheiro. O milho, cara. O boi gordo. Espera, um contrato daquele negócio. Direcional absurdo. Umzinho. Um, cara. Um contrato. Cara, o milho caiu agora 25 reais, eu acho, cara. O boi também tá derretendo, pulou da ponte. Cara, é um contrato e deu 10 mil reais. 10 mil reais se o cara ficou 3 anos operando. Aposto que a maioria não ganhou 10 mil reais operando, sabe? Lá fritando no dia a dia ali. Não ganhou, cara. Sabe? Aí que tá. Não vai fazer day trade no milho, né? Aí, swing trade. Tem que deixar isso claro, inclusive. Swing trade no milho, no boi gordo. Infelizmente, não tem liquidez no café. Antigamente, tinha liquidez na soja aqui. Era sensacional operar, mas não tem mais. E assim, a margem pra ficar posicionado em um mini, em um contrato de milho... Cara, é 4 mil reais, cara. 3 mil reais. Acho que é menos, 3. Dá 2,800 e pouco. 2,600 e pouco. É 3 mil. É babada, cara. No boi também. E assim, são ativos que pegam direcionalidade. Cara, vai numa direção... E a boa notícia é que o milho ficou um ano e meio de lado. Tomando pau. Na estratégia que a gente trabalha lá no CTC. Tomando pau. Pau, pau, pau. Entra, comprou, perdeu. Vendeu, perdeu. Ficou de lado, deve ser de tendência. Cara, foi um trade agora. Pagou um ano e quase um ano e meio de drawdown. Que loucura. Quase um ano e meio. Acredita? Quase um ano e meio. É bizarro, cara. Assim, é bizarro. E aí, obviamente, se o cara já tem um pouco mais de grana, aí eu acho que faz sentido pensar em swing trade, em ações. Só que o que tá? A gente tá num momento de taxa de juros alta. Nossa, cara. As ações estão, meu Deus do céu. Como é? Sabe? Pro cara aceitar tomar risco em ações, abrindo mão do custo de oportunidade, que são 13,75% que ele deixa de ganhar quando ele vai lá e aloca no papel? Dói no coração. Dói. Então aqui entra aquela coisa do cara, quem sabe, aprender opções. Daí ele pode deixar o dinheiro dele na renda fixa, rendendo lá os 13, um pouco, ao ano. Vai dar mais de 1% ao mês. Usa aquilo ali como margem. E, cara, vai aprender a fazer trava de alta. É isso. Pronto, acabou. Sim. É isso, sabe? Ah, mas é super complexo. Não é, cara. Não é. É sério, se você ler um minutinho, você vai entender. Sabe? Parar dois segundos. Pensa que teve alguém que inventou aquilo. Você só tem que entender aquilo. Sabe? Alguém inventou toda aquela loja. Como é que vai ser na bolsa? O cara que vai comprar aqui, o cara que vai vender lá. O cara criou aquele contrato. Você só vai entender aquilo. Não é um negócio de outro planeta. Né? E aí se o cara já tem um pouco mais de capital, ele poderia fazer long and short. Que também pode deixar dinheiro na renda fixa. Sim. Ele não depende da bolsa. A bolsa vai subir, vai cair, vai ficar de lado, vai dar pirueta. Tanto faz. O que importa é a relação de dois papéis. Perfeito. Né? Óbvio, tem coisas que ele vai precisar de um pouco mais de capital. Sim. Quanto mais capital o cara tem, menos ele vai querer arriscar, né? Então faz sentido que ele deixe a maior parte do capital em renda fixa. Sim. Que é o que fazem os fundos. O fundo multimercado faz isso. O cara deixa lá 80% em renda fixa. Pega uma parte de LTN também. Isso, cara. Deixa lá. Entendeu? E vai operar opções, vai lá operar petróleo, vai operar não sei o que. E quando vê, pum, dá uma porrada ali. Já ganhou 15% ao ano, 17% ao ano, 20% ao ano. O que pro cara já é assim... Pra fundo é fenomenal. Exato, cara. Entendeu? Então não tô dizendo que pessoa física deve operar como fundo, né? Não é isso. Sim. São objetivos diferentes. Sim. Né? Mas no momento que a gente vive de taxa de juros altas, aproveitem esse momento. Eu lembro que quando o mercado tava pagando taxa de juros de 2,5%, 2,25%, aquilo é horrível. Porque você era obrigado a tomar risco e não tinha onde tomar risco. Porque tava tudo ruim. O mercado tava na máxima. Sim. E a Selic tava 2%. E aí faz o quê? Entendeu? Ali é o pior cenário que tem. Agora, cara, pô, CDI. Agora você tem, é. Agora você tem, ó. Putz, você tem um CDI que te... Ah, bolsa. E assim. E agora, na verdade, eu não sei, cara. Assim, eu posso tá falando bobeira. Mas a gente tá falando... Vamos falar de médio prazo aí, né? Médio, longo prazo. Enfim. Apesar de que o longo prazo é quanto tempo? Pois é. O teu longo prazo é direito meu, né? Entendeu? Pois é. Não é quanto tempo é o longo prazo. A gente fala longo prazo, 3 anos. Fala, pô, 3 anos, longo prazo. Não, eu paro com isso, cara. E é longo. E pra algumas pessoas vão dizer assim, ah, quando eu tiver 70 anos. Pô, porra, 70 anos. Eu não sei se eu vou tá vivo. Não. Tem gente que vem com esse argumento também. É, pô, não faz sentido. 70 anos, só se você for... Se você tiver muita grana mesmo, você fala, ah, bom, se nos 70 isso aqui der certo, beleza. Agora, eu tenho muita grana aqui também, que tá fora desse risco aqui e tal. Aí, ok, né? 70 anos, realmente. Né? Mas assim, o momento que a gente tá é um momento bom pras duas pontas. Sim, cara. É um momento bom pra você meter dinheiro em CDI em renda fixa. Pra fixar alguma coisa se quiser. Ah, mas eu gosto de fazer day trade, cara. Põe lá e serve de garantia. Serve de garantia, cara. Entendeu? Tu vai ter sua rentabilidade ali todo mês, etc. Beleza. E assim, as ações estão amassadas. Pra quem gosta a longo prazo, cara. Você gosta de longo prazo? Aham. Então, assim, tem ação aí que tá... Avalia Itaú da vida, Bradesco da vida. Amassadinha. É, exato. Entendeu? Bem amassadinha. Ah, mas o mercado, o resultado... Você tá olhando hoje. É. E hoje tá ruim, então tá bom. Se você tá pensando em comprar, é quando tá... Não é quando tá lá em cima. É, e outra. Você não precisa pegar todo dia teu dinheiro, pum, num papel só. Exato. E numa hora só. Vai fazendo aos poucos. Muda, é. Né? Sim. Eu, uma técnica que eu gosto bastante, cara, que usa os famosos rebalanceamentos. Uma coisa mágica. Imbecil que dá até vergonha de falar como se fosse uma coisa assim. Cara, 50% em cada coisa. 50% bolsa, 50% renda fixa. Daqui seis meses você olha, né? Sim. Pô, não vai tá 50% em 50%, né? É muito difícil tá a mesma coisa. Pô, um vai tá 55%, outro vai tá 45%. Cara, aquele que tiver 55%, você vende um pouquinho, coloca no que tá 45% e equilibra de novo. E vai fazendo isso, cara. De três em três meses, você é muito ansioso. É. Né? Mas o ideal é de seis em seis. É, e assim, vai tá 45%, depende, né? Exato. Depende de quanto você comprou a ação, né? Porque tem a ação... É. Tem a ação aí que há um ano atrás tava super barata. E agora? Agora tá de graça. Tipo, nossa, tá barato, hein? Tá. É, mas o ideal é, pô, falei aqui em ações. Pô, monta uma carteira de ações diferentes, setores diferentes, sabe? O ideal é nunca ter, pô, é mais de... Na minha visão, tá? Se o cara quer escolher ações, não ter mais de 10% da caixa de renda variável ali, de bolsa, numa única empresa. Eu acho muito. Né? Porque, cara, aconteceu uma... Lojas americanas da vida, se o cara tá muito exposto, ele quebrou, cara. É, já era. E se ele não quebrou financeiramente, ele quebrou de cabeça. Já era, é. Né? Ele fica com medo, nunca mais quer saber de bolsa, bolsa é cassino. Ah, voltar é muito difícil, é. Voltar é muito difícil, assim. Quantos papéis que caíram 90%, 95%, 99% e voltaram pra máximo? Né? Uma que é dificílimo se achar esse histórico, porque os papéis que caíram 90%, 95% já não existem mais. Sim, nem negocia. Quantos papéis lá de 1970, da época do Barsi, lá que a galera fala tanto, que nem existe mais, cara. Quantos ali que foi pro saco, entendeu? Ah, se eu tivesse comprado ações em 73. Tá bom, vai lá ver. Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, o que que tinha mais que ficou? É, é. Ficou nada. 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 Entendeu? Fora que um monte de empresa, elas quebram, né? Vamos pegar ali em 2008. Lembra da Aracruz? Nossa, cara. Nossa. E assim, Aracruz, e olha assim, Aracruz eu só lembro, eu só sei, inclusive, porque eu ouvi, eu conheço o mercado financeiro um pouquinho de 14 pra frente. Sim. Entendeu? Então assim, Aracruz eu ouvi falar por quê? Case. Sim. É um antigo que fala de não sei o quê, aí eu falei, Aracruz, aí fui pesquisar, você foi ver e tal. A Aracruz, ela fazia uma coisa assim, ela passou ali todo o bull market da bolsa, eles tinham que fazer hedge em dólar, né? Porque eles tinham receita em dólar, eles tinham que fazer hedge, que era ruim pra eles se o dólar caísse. Sim. Então o que que eles faziam? Eles entravam vendido no dólar, né? Tudo bem, se você vende a quantidade de dólar que você recebe de receita, tá tudo bem. Só que como o dólar não parava de cair, o que que eles faziam? Nossa. Eles vendiam mais e, cara, eles ganharam muito dinheiro. Porque as receitas não recorrentes, né? Que é aquilo que não faz parte do teu negócio. Dólar caindo, 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 eles ganharam um monte de dinheiro. Até que chegou 2008. Mas eles encerraram o preço? Disparou, não, o dólar disparou, né? E eles estavam em posição gigantesca vendido em dólar. E aí, Aracruz e Sadia. É, foi isso. Sadia foi um case muito parecido com isso que você tá falando. Tanto é que a Suzano, né? Suzano comprou a Aracruz e virou a Fibria, né? E, cara, cadê a Fibria? Existe mais, entendeu? A Sadia se juntou com a Perdigão, que virou a Brasil Foods, exatamente. Então, tem um monte de coisas dessas que aconteceram no meio do caminho, que, cara, que muito dinheiro foi dilacerado ali. Nossa, ali no meio, vai? É. Ninguém nem lembra. OGX, LLX, MPX. Quantas X tinham? MMX. MMX. Cara, 500X tinha. Ninguém nem lembra mais, cara. 500X. É verdade. O que mais? Lupatec. Nossa, lupa, cara. Agrenco. Quem lembra da Agrenco? A GEN11. Nossa, mano. Um dos bicheiros, assim, cara, que não existem mais, sabe? E aí que tá. Saiu, parou de negociar, parece que elas não existiram. Isso, inclusive, se chama viés do sobrevivente. Aí você vai fazer o estudo hoje, você pega só que sobreviveu. Tudo que morreu ali, você tirou da amostra. Aí parece muito melhor do que é, né? Ah, é só comprar ações para o longo prazo. Claro, as que morreram, você tirou fora. Pô, aí é. Vai se catar, né? Ficou só o supra-sumo. É, pô. Só o que aguentou. Só o que subiu. Exato. Ah, Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras. Tá bom. E os 500X que morreram ali. Eu tenho um livro, cara, de 90 e poucos. Que o cara postou o gráfico, a tabela de como era o Ibovespa. 90 e não sei quanto que é o livro lá. E eu, 90% dos papéis não existem mais. Ou se juntaram, entendeu? Cara, é muito louco. Como é que você vai fazer um estudo desse aqui, né? Não, é. É muito louco. Ô, Vlad, e aqui? Você tem ali uma... Você está falando sobre essa questão de gerenciamento de risco, enfim, né? Qual que é o maior erro que você acha que os traders cometem, assim, especificamente? Falar, é com gerenciamento de risco, tá? Mas o que você mais vê? Qual pra você quer falar? Cara, isso aqui é... Cara, faz isso aqui muito. Inclusive, hoje eu estava no voo e eu fiz um post. Exatamente isso. Não era erro o nome do post, né? Curiosamente. A moral da história era aprender com os erros. Tá. Mas, enfim, qual que é o maior erro na minha visão? Expectativas fora da realidade. O cara vem com as expectativas fora da realidade. Esse é o grande problema. Sabe? É que nem, pô, tu vai ali, eu vou fazer um podcast, começar um podcast amanhã, eu quero ter 50 mil seguidores inscritos em um mês. Acabou de se formar em medicina, ah não, em seis meses eu quero ter minha clínica e ganhar 100 mil reais por mês. Ah, fiz hoje as minhas fotos aqui de modelo, amanhã eu vou estar lá na Rússia, em Dubai, desfilando lá em Paris, nos desfiles de moda e tal. Aprendi a tatuar porco, agora eu vou tatuar, tem um estúdio riquíssimo. Tatua porco, né? Sabia? Aprende a tatuar em porco, é verdade. Acabei de aprender ali, vou fazer meu estúdio de tatuagem, vou ter muitos clientes, vou ser um tatuador reconhecido na minha cidade. Não vai, cara, demora. Então é falsas expectativas, o cara vem com as expectativas fora da realidade. Não tem atalho no mercado financeiro? Não tem. Então vai ter que ir aos pouquinhos e é fácil, é bem simples, é assim ó, renda fixa, paga 13,75%. Você quer mais, quer 15%, quer 20%, quer 50%, é justo, dá pra buscar, tem que tomar risco. Acabou, é isso. É simples assim? É simples assim. Ah, não, não tolé, minha irmã. Ah, eu quero investir na bolsa, mas caiu 2%, vai me encher o saco lá. Não, não. Quase morre, é. Põe tudo em CDB, eu falo pra ela. Não, nem pensar, cara. Porque eu já fiz isso com ela, caiu 2%, vai me obter, me obter, me ouvir. Mas eu vi uma postagem sua lá, que você fez 4% nessa semana, comprando não sei o que, você fala, foi. Agora você quer ver os que eu perdi? Isso, olha aqui ó. É. Você aguentaria? Não aguenta, cara. Não aguenta. Então você tem que ir aos pouquinhos, cuidado com as expectativas. Na minha visão, o objetivo tem que ser aprender. Cara, tudo na vida você vai aprender, pra depois você ir executar. Então foque em aprender. E aí que vem a parte negativa da rede social. Porque a rede social, ela te liga àquele gatilho mental da ganância. Pô, que ele via lá de novo, o relojão, a camisa, o carro, a mansão, a viagem. Pô, cara, eu também quero. Entendeu? Ele mostra lá, pô, um depoimento do aluno, do suposto aluno do cara. Ah, comecei ontem, ganhei 5 mil reais em 10 minutos. Ah, tá bom. E os outros 100 alunos que perderam 5 mil reais cada um, né? Óbvio que vai ter um ali que deu certo. E fora que esse cara, você olha assim, você fala, é, começou agora. Acabei de começar, ganhei 5 mil e você fala assim, devolve quando? Amanhã, que hora? Eu dei sorte, entendeu? E faz parte. Então, cuidado com as expectativas. Acho que é essa, o erro do principiante é, expectativas fora da realidade. O famoso 3% ao mês. Cara, não tem essa de 3% ao mês, é renda variável. Sim, não, e 3% você tá jogando baixo ainda. Sabe? 3%, eu nunca vi ninguém falar em 3% ao mês. Ah, toda hora, ah, cara, eu tô aqui com uma estratégia, não sei o quê. É, e já estou ganhando 3% ao mês, não, cara. É, ele tá ganhando 3% ao mês na primeira semana. É, na primeira semana. Você tá muito econômico, cara, 3% ao mês. Se o cara faz 3% ao mês, eu até olho pra ele assim, eu falo, esse é o seu mais pezinho no chão, né? Porque a galera, 10, 15, 20, 25%. Eu recebi um anúncio no Instagram hoje que o cara tinha uma planilha de Excel mostrando a desenvoltura da performance, da estratégia dele, e ele tinha que ensinar a fazer estratégia, 25%. Falei, meu amigo, hum, rapaz, achei, né? Falei, é, pronto, eu vou sumir, já, um ano eu sumi. Eu acho que o cara até pode mostrar, pô, que a minha estratégia gerou isso aqui, você quer aprender como é que eu fiz isso? Sim. Ótimo, fiz, passado, né? Sim. Quer aprender como é que eu fiz? Ótimo, justo. Agora o problema é, olha aqui quanta minha estratégia deu, você quer fazer isso também? Cara, não tem garantia. Tem uma diferença de conjugação do verbal aí, né? Olha como é diferente. E gera, tu acende gatilhos, expectativas completamente diferentes. Especialmente do leigo. É, do leigo é total. Então eu tenho muito cuidado em tocar o leigo. Tocar no sentido figurado, né? De atingir ele, de como é que, com que expectativa que ele vai vir. Sim. Né? Porque se o cara vem com expectativa fora da realidade, ele vai se frustrar. Total, e assim, pra gente que, eu por exemplo, que gosto do mercado futuro, gosto de fazer day trade em ação, swing trade, o que eu mais, sinceramente, o que eu mais gosto é swing trade. Olha só, não sabia. Não, é, disparado. E eu falo isso pra muita gente, tem um aluno meu, por exemplo, que inclusive é aluno seu também. Olha aí. Que ele mandou mensagem pra mim e falou, cara, eu tô cansado de futuros. Sim. Ele falou, eu acho que, puta, cara, é foda, eu tô chugando gelo demais e o menino é bom. É. A gente sabe quando o cara é bom, né? Tem. É. O cara é bom. O cara é bom. E ele falou assim, mas eu tô pensando em ficar só no swing trade, cara. Eu falei, cara, pra mim não importa onde você vai ficar. Uhum. Mas a menor diferença, tipo, você não... Ah, é porque tem gente, parece que os traders se prendem muito à ideia de que, pra eu me considerar um trader de sucesso, eu preciso ser bom no day trade. Ah, mesmo. Tipo, pra eu ser um piloto, né, de carros, de corrida decente, eu preciso ser o campeão da Fórmula 1. É. Entendeu? Eu preciso guiar na Fórmula 1 e ser o cara. E aí, às vezes, o cara fala assim, ah, cara, acho que eu vou ficar na Stock Car. Uhum. Entendeu? Ou eu vou ficar, acho que eu vou ficar no kart mesmo. Amigão, não sei. Eu fui muito sincero com ele. Eu falei, pra mim não importa onde você vai estar. Uhum. Uhum. Entendeu? Isso é bom. Você vai ganhar dinheiro em qualquer lugar. Sim. Entendeu? Só que os futuros estão acabando com o seu emocional. É, cara. E literalmente estava. E assim, ele estava tão afetado pelos futuros que ele vinha um mês de gain bem forte. Segundo mês, enxugou gelo. Uhum. Terceiro mês, começou ganhando. Perdeu dois dias seguidos. Esses dois dias seguidos acabaram com ele. Uhum. E olha aqui pra um cara que está em fase de aprendizado, né? Enfim, a gente está em fase de aprendizado, né? Sim, cara. Sempre estaremos, inclusive. Sempre estaremos. Mas é uma fase inicial de aprendizado ali, vamos assim, né? Sem se dizer. Ou ali, né? Enfim. E está nos futuros. E ele manda um mês bem. No outro mês, ele não perde dinheiro. Ele não perdeu dinheiro. Uhum. E no mês seguinte, ele estava ganhando, mas perdeu dois dias seguidos. Esse cara, puta, se você é um trader que manda isso pra mim, eu falo, cara, você está bem, meu amigo. É. Você vai voar. Fica no tempo aí e tal. Só que o fator emocional estava pesando muito. É. Ele já começou a ficar descrente no que ele fazia. Dois dias. É. Dois dias seguidos que ele perdeu, ele falou, chega. Eu falei, papai, eu falei, cara, tá no swing trade. E de vez em quando faz uns DT em ação. Está voando, cara. Olha só. Está voando. O nível de ansiedade é outro. É outra parada. É completa mesmo o day trade em ação. Entendeu? Sim. E no swing trade está indo super bem também. Lógico que o mercado não está ajudando muito. A gente não está naquele cenário que, nossa, essa semana tem 10 entradas. Não tem. Às vezes não tem nada pra fazer. É, tem que ser muito seletivo, né, cara? Exatamente. E aí, assim, eu olho isso e falo, cara, é uma coisa, uma... Uma coisa curiosa dos traders, né? É que, assim... Muita gente não vai dar certo no day trade. Eu sou da teoria de que a gente não faz day trade por muito tempo. Ah, sim. Você faz, mas você faz ainda. Cada dia mais, eu faço menos. Então, por exemplo, ontem eu recebi uma pergunta. Quantas operações você faz no dia? Eu falei, cara, quem me acompanha sabe. A média é zero vírgula alguma coisa. Ah, sim. Porque não faz todo dia. Entende? É zero vírgula alguma coisa. E pra futuros, o pessoal acha isso é normal, não. Pelo menos uma entradinha por dia. Não, pelo menos não sei o quê. E tem mês que eu não opero. Por exemplo, novembro do ano passado eu não operei. Eu vi, cara. Eu lembro disso. Eu não operei. Não cliquei. Cara, não deu um clique. Um clique. Um clique. Eu olhava aqui e falava assim... Que loucura. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, não, não. Está louco. Deixa. Sai para lá. Enfim. Se é para tomar risco aqui... Não, eu prefiro deixar meu dinheiro quieto aqui que vai render aqui bonitinho o CDI e está tudo certo. E na medida que você vai tendo mais capital para operar, você quer desalavancar. Quer dizer, eu espero que você queira desalavancar. Exato. Porque você precisa desalavancar. Exato. Então assim, hoje, por exemplo, quando eu falo, ah, um mês, 3%. Nossa, só que feliz igual pinto no lixo. Sim. Entendeu? Mas quando eu comecei lá no day trade, lá atrás, por exemplo, né? Uhum. Porra, cada operação era 1, 2, 3, 4%. Sim. Porque era um nível de alavancagem alto. Alto, claro. Né? E assim, era diferente. Uhum. O mercado era completamente diferente do que é hoje. Sim. Você deve lembrar da época que o dólar, você pegava 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, por exemplo, era, se 5 pontos, põe no meu fio, né? E o stop, 3, 4, ou às vezes 5 também, né? Naquela razão, 1 para 1, etc, 2 para, enfim, né? E as pessoas se assustam. É. Eu falo, cara, não, pô, você vai ficar louco, meu. Quando eu bato 3%, eu já estou felizaço. Sim. Eu falo, mas qual que é a sua meta no mês? Cara, minha meta, 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 que eu fico super feliz. Eu falo assim, aqui eu não preciso fazer mais nada. E óbvio, é meta, porque assim, né? Aquela que você joga lá em cima, você fala, se eu chegar ali, eu estou feliz. É 3,33%. Olha aí. Aí você fala, pô, se você multiplicar isso por 12, é 40%. Uhum. Só que aí, o cidadão para e fala assim, nossa, 40%? Ah, não é tanta coisa. Eu já, a gente já pensa diferente. Sim, cara. Fala, cara, quanto tempo você vai conseguir manter 40%, cara? Exato, cara. Não vai. E assim, esse ano, por exemplo, a meta era essa. Já estou pecando na meta. É. Mercado difícil é absurdo. Absurdo. Então assim, a gente joga a meta, não é para dobrar a meta. Uhum. E eu, ao menos para mim, no mercado financeiro, eu trabalho, eu jogo a meta lá, porque eu falo, isso aqui é possível de fazer, se o mercado estiver organizadinho e eu estiver bem. Aham. Ou seja, né? Tem dois fatores bastante importantes. Sim. O mercado não ajuda, ou eu não estou bem, enfim. Então esse ano já estou pecando. Já vi que eu não vou fazer... Não vou. Deus abençoe o CDI. Né? Não vou. E as pessoas falam, ah, 2% ao dia, para fazer teste, para buscar qual percentual, etc. Fala, vocês estão malucos. Não é? E assim, até dá para fazer com day trade ali, você tem, ah, sei lá, cara, por exemplo, 5 mil reais para operar um mini dólar. Uhum. Eu falo para o cara, eu falo mesmo, eu falo, meu, tu opero um mini, né, dólar ali e tal, pô, cara, uma boa operação, ela vai te dar, vai, pelo menos 10 pontinhos. Sim. Uma boa operação. Isso aí. Porque você vai tomar um risco técnico ali, e top técnico, que ele não vai ser, é difícil ele ser menor do que 10. Isso. Então faz pelo menos um 1 para 1. E aí, um contato vai te dar 100 reais. Exato. Se você tem 5 mil para operar um mini, você fez quantos por cento? Dois? Exato. Porra. Sensacional. Exato. Maravilhoso. Aí o cara pensa assim, quando tiver 1 milhão, não, está errado. Não, é outra conta, é outro capital, muda tudo, né, cara? Exato. E aí o seguinte, estou contando essa longa história curta para chegar para você e perguntar o seguinte. Uhum. O cara é iniciante. Uhum. Ele pergunta para você sempre, ô Vlad, quanto que eu preciso para começar a operar dólar e índice? Uhum. Não é isso que o cara pergunta? Sim, é isso, cara. Beleza. Essa é a primeira pergunta. Tá. Segundo, como que o cara faz o gerenciamento de risco dele nesse caso? Pois é. Cara, especialmente a primeira pergunta, eu acho que tem muita gente que recomenda operar mil reais por contrato. Eu acho muito agressivo. Não, meu rápido. Eu, assim, eu garanto para você, eu sou um cara que está no futuro todo dia. Uhum. Você vai quebrar. Sim. E rápido. Vai, é. Não tem. Não existe. Até porque é o seguinte, um contrato de mini índice equivale a uns 20 mil reais. Um contrato de mini dólar, você está se expondo a 50 mil reais. 50 mil reais. Então, mesmo com 5 mil, você já está se alavancando. É o mínimo. É. É o que você faz, meu, 5 mil para você querer brincar no play. Isso. Eu acho que, cara, 5 mil reais um contrato, põe ali 4.500 na renda fixa e deixa 500 ali, 10% para o vai e vem ali, eu acho que é algo ok. Então, 5 mil reais por contrato. Agora, como fazer a gestão de risco? Aí complica. É um pouco complicado. Porque aquela lógica dos 1% do capital total, 2%, é muito pouco, né? Exatamente. É muito pouco, cara. Então, na minha visão, ele tem que determinar um valor ali que se ele perder ele não se incomoda. Pô, é 200 reais, é 100 reais, é 150. E buscar, no mínimo, esse 1 para 1. Eu não vejo problema nenhum. Depende da estratégia que ele tem, se ele acertar mais do que quando ele erra, ele pode buscar 1 para 1 que a conta vai fechar. Agora, se ele quer seguir aquela lógica de encerrar no fechamento, é algo que pode fazer sentido, porque vai ter um trade que o mercado vai dar uma porrada absurda. Então, o que ele pode fazer? Ele vai operar um contrato. O mercado foi lá e deu o sinal dele que ele opera. Sei lá que sinal que é, rompimento, a média virou. Aí, fechou acima da banda, sei lá. Andou um risco, ou seja, onde que ele ia zerar a posição, ele coloca o stop no zero. E sai no fechamento. Cara, vai ter um trade, vai ter um dia, dois no mês, que vai ser aquela porrada. Vai ser aquele dia que o dólar vai andar 200 pontos. Vai ser aquele dia que o índice vai andar 2.500 pontos, entendeu? É algo que eu vejo que faz sentido. Aí, o cara, ele tá ali pra ser estopado no zero a zero a maioria das vezes. Entende? Mas vai ter um trade que ele vai até o fim do dia. Segura até o fim do dia. Cara, tem dias que o mercado vai dar micro corrigidas ali, sabe? Não para de subir ou não para de cair. Isso. Então, pega lá o teu sinal. Óbvio, né? Esse sinal ali, 10 e 10 e meia da manhã, né? Na par da manhã. Não vai querer, sei lá, buscar às 4 da tarde a entrada, né? Então, se o cara opera... A maioria opera a par da manhã. Deu entrada. Pô, vai colocar o stop onde ele já colocaria o stop, né? Andou o risco. Pô, arrisquei ali, sei lá, 5 pontos no dólar. Andou os 5 pontos, coloca o stop no zero. A saída, fechamento. Esquece. Nem olha. Tira, desliga o celular aí, deixa o stop no zero. Se voltasse no zero, perdeu nada. Perfeito. Né? Agora, o dia que andar, cara, vai... Cara, vai ter um dia que o dólar vai andar 250 pontos. Sim. E você vai fazer R$2.000, R$2.500, um trade. Que você nunca ganharia esses R$2.500 ganhando R$100 por dia. Entende? Onde eu quero chegar? Não vai, cara, não tem como. Sim. Então, eu acho que esse seria o caminho. E outra, pra conseguir segurar até o fechamento, só operando pequeno. Se o cara tá operando muito pesado, não aguenta. Não, sai. Ou então ele faz uma parcial também. Aí vai ter que fazer uma parcial. Outra, né? Pô, tá operando com dois contratos. Aí andou o risco, vende só um. Cara, isso é um desafio do caramba. Você falou de algo aí, por exemplo, que assim... A gente fala, né? A pessoa fala, cara, como é que é operar pesado, né? É um negócio porque você acha que seus problemas estão todos resolvidos e você tá arrumando mais um monte de problemas. Você tá trocando de problema. É, cara. Porque eles falam assim, ah, pô... Dólar se mova, por exemplo. Hoje eu fiz uma operação no dólar. Depois da minha saída, do meu primeiro objetivo... Sai no primeiro objetivo, puse no bolso. Dava 10 pontos. Puse no bolso. Sim. Tomei um risco de 8. Né? 10 pontos. Se dólar anda chatão e tal. Sim, já era. Tá, beleza. Pão de bolso tá top. Beleza. Ele subiu, mas... Cara... Ele subiu... Ele subiu mais uns 20 pontos reto. Caramba. O senhor subiu, ou seja, em 40 minutos depois ele tava 20 pontos acima. Era um trade pra pegar 40 pontos. Caralho. Por exemplo. Sim. Né? E aí sempre, sempre tem aquela pergunta. Cara, por que você não leva pro último alvo? Fala, irmão, porque é o seguinte... Você não sabe que vai lá, né? Eu falo primeiro... É, uma que eu não sou vidente. Se eu soubesse, eu não ia operar 200, 150, 100 contratos. Não ia. Uhum. Eu ia pra 10 mil. Sim. Eu ia alavancar até o ouvido. Exato. Entendeu? Eu ia falar, cara, é um pra um. Pronto. Eu ia resolver boa parte do meu ano num trade. Sim. Certo? Beleza. E segundo, operar pesado é diferente. Sim. Aí o cara fala assim, não, mas não é a mesma coisa. Fala, cara, eu vou te falar. Pode ser pra alguém que eu não conhecia ainda. Não tem essa, cara. Entendeu? Mas assim, é um negócio complexo. A não ser que o cara seja muito viciado na adrenalina ali, né? E assim, você pode sair da tela e tal. Eu consigo fazer algo pesado e bem em swing trade. Sim. Consigo. No intraday não tem coisa. Bem, meus maiores resultados, tirando um do dólar, que foi inclusive no dia do meu aniversário, eu lembro bem disso e tal. De todos os demais dias do meu aniversário, antes disso, eu só tomava ferro. Ah, é? É o tanto que eu tinha definido. Foi dia 13 de dezembro, eu não opero. Eu perdi dinheiro, acabava com o aniversário, não queria cantar parabéns, queria pegar a vela e pôr fogo em todo mundo, né? Tava grilado, enfim. E aí, cara, fiz uma grana boa, dólar, boa, 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 que foi o meu maior, enfim. E o restante, todos os maiores resultados foram swing trade, os maiores mesmo, né? Que é aquele que você já compra e fala, bom, muito provavelmente eu não vou encerrar esse trade hoje, né? Vou encerrar ele amanhã, vou encerrar ele depois, enfim, né? E aí, às vezes, você dá uma esticada no alvo, faz uma parcial, deixa o alvo ficar, enfim, né? Faz sentido isso pra você, essa questão? Ou você fala, ah, não, eu conheço, a maioria é diferente? Ó, frase de novo do Larry Williams, o que ele diz? Alvo curto, posição grande. Alvo longo, posição pequena. Ou seja, você não, ó, o Brooks também fala, você não aguenta levar uma posição muito distante, com uma mão muito grande, não aguenta. Sim. Não aguenta. Porque se você devolve, cara, a sensação, inclusive isso é um viés, né? É, viés de dotação. Ou seja, bateu, sei lá, 50 mil, voltou pra 35, aqueles 15, o teu cérebro entende que era teu. Puta, eu perdi 15 mil reais. É. Você já esqueceu o... Entendeu? E aquilo ali te bugou, cara, você vai na frente, você vai querer fazer outro trade pra recuperar aqueles 15 que você perdeu, você não perdeu os 15. Sim. Entendeu? E aí começa, né? Exato. Então é isso. Então eu acho que, pô, tô parando pesado, vai chegar um momento que todo mundo vai querer buscar algo mais, vai ter que fazer a realização parcial, vai ter que colocar o stop no zero mais rápido, entendeu? Vai ter que trabalhar com uma ordem iceberg pra não impactar o mercado. Sim. Né? Pra não virar suporte e resistência. Isso, exatamente. Pra quem não sabe o que é a ordem iceberg, eventualmente o pessoal não saiba, pô, imagina que você queira comprar 10 mil ações. Aí você coloca lá uma ordem iceberg pra aparecer só 500 ações. Aí no book aparece as 500, mas por trás tem 9.500, né? Então à medida que vai comendo as tuas 500, vai vindo mais 500 até fechar as tuas 10 mil. Ou seja, não aparece no book a tua ordem toda. E quem opera pesado é obrigado a fazer isso. Outra coisa que o cara tem que conhecer dependendo do tipo de trade que o cara faz. Aquelas ordens to up, né? Que é por tempo. Pô, então eu vou executar a minha entrada das 10h15 até as 11h da manhã com o limite de preço tanto. Aí ele vai batendo até fechar o horário. Ordem V up é a mesma coisa, ponderado pelo volume. Então à medida que vai entrando o volume, ele vai executando a posição mais rápido. Perfeito. Então vai ter que se sofisticar. Porque senão você vai ser algo fácil, senão você vai ser suporte e resistência. Sim, e vira e fala assim, ah, mas nos futuros vira. É mais raro. Mas na ação, vixe, cara. Meu Deus, CSN. Você não tem noção que eu já aprontei naquele book de CSN, cara. Eu operava, eu preparei aquilo muito. Ano passado, inclusive, eu peguei o relatório, eu fiz muito dinheiro em CSN. E esse ano eu não consegui, esse ano eu acho que eu abri uma ordem em CSN, porque mudou completamente. Sim, sim, sim. E é uma saudade eterna, né? Parece que já tenho 10 anos, enfim. Mas você vira mesmo. É. Vira. E às vezes assim, às vezes você, puta, né? Você esquece, por exemplo. Às vezes, tipo assim, você lança a ordem, acha que lançou o Iceberg. Aí tu vai olhar, a ordem tá no book. Tá lá 15 quilos. Exato. E aí, meu, não adianta. Roboseira, 100zinho na sua frente o tempo todo. Você tá no 55, você quer vender no 55, ele vende antes. É. Entendeu? Ele chega no 54 e começa a vender. Aí você desce pro 54, ele vende no 53. Isso, claro. Aí você vende no 53, ele vende no 52. Você fala, cara, miserável. Pra ser executado, você tem que ir ao mercado. Exatamente. Mas aí tu olha o book, você fala, bom, se eu bater ao mercado aqui, eu paro onde? É. Entendeu? A mesma coisa pra entrar. Você fala, ah, mas pra entrar é mais de boa. Não. Muitas vezes, não. Muitas vezes, você tem que entrar com o Iceberg. Isso. E se você jogar a ordem, por exemplo, Ah, eu jogo, por exemplo, ah, vou comprar pelo chifre, vou comprar por ordem limitada, etc. Ah, eu vou, não sei o que. Cara, lembre-se de tirar, por exemplo, de ficar de olho pra não ter aquele slippage. Ah, sim, sim, sim. Porque você joga no 56, ele abre 7, 8, 9, por exemplo. Sim. Você joga a ordem lá e tá. Vai ao mercado. Joga lá em cima. A mesma coisa pra sair, offset. Uhum. Entendeu? Então, sim. Perfeito. E outra coisa, sair, ah, vai dar stop. E, cara... Nossa senhora. É, tem... Às vezes, tu olha o book e fala assim, fodeu, eu não vou conseguir stopar 1%, não. Uhum. Tu joga o Iceberg no 1%, ele tira 30% e... Continua caindo. E aí, você faz o quê? Pois é. Qual que é a sua estratégia quando isso acontecer? Entendeu? Então, assim... Tem que ter um plano, né? Então, você precisa ter um plano. E aí que tá. Pro cara sair lá de iniciante até nesse nível, ele tem que ter percorrido uma jornada, né? Eu, eu, eu... Porque é complexo isso, cara. Pô, pra nós é complexo. Demais, tá? Até hoje sempre vai ser. Exato. E nunca vai deixar de ser. Imagina um gestor de fundo que ele tem que executar lá 100 mil ações, cara. Ele tá ferrado. Entendeu? E ele não pode mostrar pro mercado que ele quer fazer isso. Ele tá ferrado. Entendeu? Ele tá ferrado. E, às vezes, ela tem que estopar. Como é que eu estoco? Teve uns fundos no ano passado, que era visível, principalmente pra em small, que o cara tava zerando onde? Onde tivesse. Sim, sim, sim. Né? Que boa, inclusive, amassou um monte de papel, né? Com índice, às vezes, de lado, parado. E, às vezes, amassando. Por quê? PF, resgate, 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 resgate. E o cara, eu falei, meu, eu preciso devolver o dinheiro do meu cotista. O que eu vim fazer? Eu tenho que zerar a operação. Né? Então, assim, tem alguns papéis que foi clássico. O C&A foi um deles, por exemplo. Tinha um fundo em C&A, cara, e eu comprado. Aí, me tinha um fundo em C&A que eu falei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou matar esse cara amanhã. Não é possível, para de ver. Falei, zera esse negócio devagar. Puta que... Cara, o cara amassou, nossa, ele amassou o papel, descarregava, assim, e era muito grande. O cara tinha um percentual bom do float. Sim. Ave Maria, cara. Meu Deus do céu. Então, assim, dá trabalho pra caramba. E isso aí que você falou, que o Larry menciona, que o Albrooks menciona, sabe quando você descobre isso? Quando? Quando você começa a esperar pesado. É, exatamente. E você achava, vou resolver. Um tique voltou a mil reais, quinhentos reais, cara. Não, e assim, e pesa, hein? Nossa senhora. Enfim, saudade de CSN. Eu acho que eu vou falar isso uns dez vezes nesse episódio, você me lembrou de CSN. Saudade absurda. Ô, Vlad, e o... Deixa eu olhar o tempo aqui. Tá. Vamos lá. Todo mundo tem um período, tem seus períodos de perdas e seus períodos que vai mal. Sim. Né? Mais uma vez, né? Quem é mais jovem no mercado financeiro sofre muito nos períodos em que vai mal. Porque ele começa a questionar se ele é o lugar dele. Exato. Quem já passou mais... Você já passou por isso muito mais vezes do que eu, porque você tem muito mais tempo de mercado do que eu, por exemplo. Quando você tá num período ruim, você sabe que ele vai passar. E muitas vezes você sabe até o que... Por se conhecer bem, você sabe o que fazer pra falar, puta, quando acontece isso aqui, eu pego a minha esposa e vou lá pra Wall Street, que lá eu costumo voltar com a cabeça melhor, por exemplo. Né? É. Isso é muito comum. O que que te ajuda a sair de período ruim? De período que você fala, cara, meu Deus do céu, o mercado tá bagunçado, eu tô vendo que eu tô estressado, enfim. Eu não sei se você... Cara. As vezes gosta muito de setup, algo mais objetivo, etc, e não sofre tanto com isso, enfim. Não, enfim. Cara, o que que eu faço simplesmente é parar de operar. Para por um tempo. Entendeu? Para por um tempo. O que eu costumo fazer? Eu fico... Agora é mais fácil isso. Mas, antigamente, eu fazia no paper trade. Né? No papel simulado ali na planilha mesmo. Eu esperava ter um trade ou dois trades comigo de fora. O long and short é mais cíclico, assim, é mais fácil de eu ver esses períodos ruins e períodos bons, sabe? Eu parava de operar. Entendeu? Bah, tomei três stops seguidos. Deu e... Opa, segura aí. Paro. Não opero mais long and short até eu ter dois trades... Ou um trade seguido comigo de fora. Tá. Entende? O milho, por exemplo. O milho ficou um ano e meio quase de drawdown. Um ano e meio, cara. Eu parei de operar em agosto do ano passado. Cara, eu vou esperar dar uma perna boa comigo de fora. Já viu que tinha alguma coisa errada. Exato. E, cara, foi dar a perna boa agora. Eu fui pegar na metade essa perna que o milho deu, entendeu? Eu não peguei toda. Óbvio, porque no meio dela... Estava me provando que as coisas estavam voltando ao normal. Então, eu paro simplesmente não opero. Paro de operar por um tempo e eu acho tranquilo. Né? Eu até gosto de ficar períodos assim. Porque eu me sinto menos obrigado a acompanhar o mercado. Sim. E ficar alguns dias sem olhar o mercado é bom também. Muito bom. Pô, vai viajar, não olha. Desinstala lá o aplicativo da corretora. Sai do Twitter. É, Twitter é foda. Twitter é sempre fim de mundo, né? O mundo sempre vai acabar. É sempre apocalipse. É sempre recessão. É sempre inflação. É sempre pior cenário. É. E ali a galera tem caixa infinita também. Ninguém perde dinheiro naquela porra. Exatamente. É só... Como é que é? Estou aportando. Sempre aporto. Caio comprou, Caio comprou, Caio comprou. Está caindo tem dois anos. Está comprando. Então, cara, para de operar. Para por um tempo. Entendeu? E fica ali na cima. Agora é muito mais fácil, né? Põe lá na simulação e está tudo certo. É isso. Não tem muito mistério, não. Boa. Para mim é mais fácil de ver no long and short. Ele é bem cíclico assim, cara. Pô, tem horas que ele é muito bom e tem horas que do nada, sem explicação, pá, três stops seguidos. Entendeu? Eu parei de operar e só volto daqui a pouco, volta de novo. E é isso aí. O importante é, quando passa a fase ruim, você não quebrar. Sim. E aí que está. Se está muito alavancado, você vai quebrar. Ah, vai. Porque é estatístico. Vai acontecer. É como o senhor disse. Se você está muito alavancado, a fase está ruim, é matemático. É, cara. E vai bater, tá? As duas coisas vão se cruzar. Sim. A fase ruim e vai chegar, cara. E assim, né? Vão se cruzar enquanto você continuar ali, né? É. Não, é só uma vez. Nunca mais vai acontecer. Vai. É. Às vezes você vai ficar mais seis meses ganhando e vai se cruzar e você vai quebrar de novo. Exato, cara. É inevitável, né? Não, não tem mistério. E cuidado com preço médio, por exemplo, né? Não tem problema você fazer preço médio desde que seja planejado. Sim. Eu faço preço médio às vezes. Mas, pô, aquela coisa. Pô, eu vou entrar aqui, entrei de contratendência. Vou entrar aqui, mas com a metade da mão. Se continuar caindo na próxima barra, eu vou entrar. Aí sim eu completo a mão. Beleza? Foi planejado. O problema é, pô, caiu. Eu vou lá, compro o dobro. Caiu de novo, compro o dobro. Caiu dobro. Pô, aí é caixão, cara. Meu Deus. Aí é caixão. Aí, óbvio, vai ter os momentos que o mercado vai retornar tudo. Você vai sair rindo, vai ganhar dinheiro. Mas vai ter um momento que o mercado vai... Vai ser aquele dia que o mercado vai cair em linha reta. Sim. Que o cara que vendeu e vai ficar até o fechamento do pregão vai lavar égua, né? Que é o roll to the close. O cara que vai lavar égua e o cara que ficou no preço médio vai quebrar. Boa. Cara, você fala bastante de long and short. Eu tenho certeza absoluta. 90% de quem vai assistir esse episódio, tirando o pessoal que tá lá com você, enfim, etc. Não faz ideia do que é long and short. O que é long and short? Tá. E por que você gosta tanto de fazer long and short? Boa. Então, vamos lá. Eu tenho uma memória afetiva do long and short da época que eu era assessor. Que era a única operação que eu podia fazer pros meus clientes que tava todo mundo trancado em Vale, Petos, Sidergia Nacional. Era a única estratégia que dava pra fazer, né? E basicamente o que é long and short? Você tá que tem dois papéis, tá? Dois papéis que tem, compartilham de uma tendência comum, tá? Então pega os papéis que fazem parte do Ibovespa, né? De alguma maneira, né? O cara que, pensa assim, tem fundos que o cara, ele é obrigado a seguir o Ibovespa, né? Então terão papéis do Ibovespa que vão cair mais do que outros, né? Então esse cara, ele é obrigado a comprar aqueles papéis que mais caíram, por quê? Pra manter o percentual da carteira dele igual ao Ibovespa. Tem que ser, porque senão ele é multado pela CVM. Pra se manter enquadrado na regra, né? Isso, exatamente. Tanto que tem uma coisa que se chama tracking error, que é justamente a diferença entre o que ele deveria estar e como tá o fundo dele. Então ele pode dar uma diferença máxima de erro ali, né? Tracking error, né? Mapeia o erro do teu fundo ali, em relação ao índice que tu acompanha. E aí o que acaba acontecendo? Especialmente, fica mais fácil de entender papéis do meu setor. Tu pega Bradesco e Itaú, né? Ou seja, serão impactados pelos meus eventos. Se a taxa de juros subir, tende a ser impactado de maneira parecida. Se o Banco Central fizer uma nova lei que proíba, não sei o quê, EOEF, pá, vai ter impacto muito parecido. Então são papéis que tendem a andar juntos. Um sobe 1%, outro sobe 1.10. Depois cai 0.5, outro cai 0.40. Então são muito próximos. Em algum momento, o que vai acabar acontecendo? Um vai subir 5 e o outro vai subir 2. Eu, opa, esses papéis aqui, eles andavam mais próximos. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender aquele que subiu 5 e vou comprar o que subiu 2. Como é que se ganha dinheiro aqui? Se o cara que eu vendi caísse e o que eu comprei subir? Não. O que importa é a diferença dos dois. Ou seja, se o que eu vendi cair mais do que aquele que eu comprei, eu ganho dinheiro. Se o que eu comprei subir mais do que aquele que eu vendi, eu também ganho dinheiro. E é uma coisa que faz sentido, porque tem muito fundo que está por trás justamente não operando exatamente esse tipo de estratégia. Tem fundo que opera exatamente esse tipo de estratégia. Mas são os fundos que têm que seguir o índice. E quando dá desbalanceamento, ele é obrigado a comprar mais de um determinado papel, ou até mesmo vender mais de um determinado papel para ele ficar enquadrado. Então o long short é isso. E você usa... Normalmente são duas estratégias, né? A pessoa fala muito. Isso. Correlação e cointegração. Exatamente. Você usa as duas? Não, eu uso só a cointegração. Você só gosta da cointegração? Eu acho que faz mais sentido. Por quê? Porque a correlação, ela mede a correlação dos dois papéis, que é um valor estatístico, né? Ou seja, o quanto aqueles papéis andam juntos, para o mesmo lado. Só que quando entra na correlação, normalmente o cara faz por cash neutral. O que é cash neutral? O cara compra 50 mil e vende 50 mil. Só que aí que está. São papéis que não necessariamente são do mesmo risco. Então pode ser que você comprar 50 mil de YouTube e vender 50 mil de Bradesco, você esteja tomando muito risco vendendo 50 mil de Bradesco. A cointegração, ela equilibra. Então ela vai... Ela não usa a correlação, ela usa o beta. Daí o beta, ele mede a força de um papel contra o outro. Então se um papel tiver um beta maior em relação ao outro, ele opera com uma mão menor, aquele que tem o beta maior. Aí você fica equalizado de beta. O que que acontece? Você vai ficar um pouco mais comprado ou um pouco mais vendido. Entendeu? E isso tende a acontecer quando? Pô, o mercado está caindo. Você vai ficar... Tende a ficar um pouco mais comprado. Então se o mercado volta, as coisas tendem a se equilibrar. E é tudo estatístico, não é achismo. Não, tem a conta que se faz lá para chegar na proporção ideal. Ou às vezes o mercado está subindo muito. Pô, eu vou ficar aqui um pouco mais vendido em JBS contra, sei lá o quê, contra Petro. Pode ser papel de setores diferentes, tem problema. Desde que façam parte do mesmo índice. Então essa é a diferença. A cointegração, ela pondera pelo beta. Um papel em relação ao outro. E para fazer o long e short, você faz análise técnica? Não, não faço. Não usa análise técnica? Não faço. Eu uso só... Dá uma pegadinha no gráfico ali, deixa os meus alvos aqui, projeção, nós casou também. Ou não? Zero. Zero, zero, zero. Eu sei, para mim no começo era difícil. Na época eu era assessor lá, aí eu olhava. Hoje eu vejo que não faz sentido. Perfeito. Porque não importa. O preço do papel que eu estou olhando ali não importa. O que importa é o preço dele em relação ao outro. Entendeu? Ou seja, eu posso... Fiz análise técnica, eu espero que o papel que eu estou comprando vá subir. Eu acerto a análise nele, ele sobe. Mas aquele que eu vendi, subiu mais. Existe um percentual médio que você fala assim, pô, quando eu abro uma operação de long e short, eu espero lucrar pelo menos x% se der bom, por exemplo. Você tem isso ou não? Tenho. Tenho, tenho sim. Então, pensa assim, a margem de garantia no long and short, ela vai ser mais ou menos 10 vezes o teu risco. Mais ou menos, no long and short, aproximadamente. Ou seja, se você aceita um risco de mil reais, a margem de garantia que a bolsa, a corretora vai chamar, vai ser 10 mil reais. Lembrando que esses 10 mil podem estar em ações, em renda fixa, aquela coisa. Sim. Eu costumo trabalhar uma vez o risco. Então, se eu estou arriscando aqueles mil reais, eu busco mil reais de lucro. Então, é um para um. Por quê? Como é uma estratégia de retorno à média, a taxa de acerto tende a ser mais alta. Aí a conta fecha. Legal. É 70%, 65%, tende a ser. Como eu trabalho um para um. E eu também tenho a técnica de ajustar stop para o zero a zero, no determinado momento. Legal. O papel deu stop, o par deu stop, eu não stop. Eu coloco o robô pescar no zero a zero. Entendi. 80% das vezes pesca no zero a zero. Então, eu tenho um limite de tempo. Ah, não. Continuo abaixo do meu stop, eu vou lá no final do dia e encerro a operação. Pode ser que eu perca mais do que aquilo que eu tinha projetado. Sim, mas... Mas, nas outras vezes, muitas vezes eu saio no zero a zero. Você é um cara que tem estatística de tudo. E eu acho isso fantástico. É quase tudo. Tem que ter tudo. O cara solta uns posts, às vezes, assim. Da quantidade de vezes que aconteceu, não sei o que, tal, 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 tal. Ah, eu adoro isso. Igual lá da bolsa. Dos 100 mil pontos, né? É. Normalmente, em abril, não sei o que, tal. Normalmente, em maio, não sei o que. Normalmente, a bolsa, quando bate 100 mil pontos, ela fica X tempo até baixo, depois, não sei o que. O cara tem isso tudo. Tudo. Por isso que eu falo. É um dos caras mais inteligentes que eu já conheci no mercado financeiro. E, inclusive, dos 100 mil pontos, ele cravou de novo. Quando a bolsa perdia 100 mil pontos, ela fica, enfim, andando no recorde direito. Ela tendia a voltar para cima. Isso. E, assim, num espaço de tempo, e voltou. E bateu lá 106. E ainda está, né? 109, bateu 108, enfim. Ah, não sei. 119, não me recorde nem nem mais. Mas agora voltou para o 101, né? Exato, é. A Vale está ajudando pra caramba, né? É. Pulou da ponte, né? Inclusive, eu fico louco. Eu fico só de olho. Ela caiu hoje, né, enfim? No? Não usei nada hoje. A não ser que ela tenha revertido, ela estava caindo quase 3%. Então, vamos olhar depois, porque senão eu vou ficar curioso também. É, ela estava caindo bem. Não sei se é o que virou aí. Fala aí pra nós, produção. Olha aí, Vale aí hoje pra nós. Mas estava deitando. A última vez que eu vi ela estava 70 ontem. É isso que eu falo pra vocês. Esse é o gráfico de 15 minutos do índice do começo ao fim, ó. Começa aqui no topo. E se isso é papel de gente? Caramba. Quer dizer, ele começa aqui embaixo, ele subiu. Olha isso. Caramba. Isso é papel de gente, cara. É difícil ver um movimento assim no índice. Olha aquele candle gigante no fim. Então, isso é papel de gente? Isso é papel de louco isso aqui. Né? Aí você... Não sei o que virou de Vale. Deixa eu ver. Como é que eu vi um amigo meu de CGC? É papel de quem está com esquistossomose. Meu Deus, cara. Lembra o que é esquistossomose? É um negócio de verme, não é? É um verme que muda as fezes no chão, que contamina o solo e tu pega pelo pé. Essa Vale derreveu, cara. Vale, cara. 3,1%. 3,1%. Vale que está em 66. 3,1% para baixo, cara. Fechou em 66 e 86. 66. 66 e 86. E o índice fechou em alta? Foi. Deve ter sido o Petro e Banco que puxou, né? Entendi. É, foi. O BB recuperou um pouquinho. Estava tudo meio ameaçado hoje. Nossa, CSN. Nossa senhora. Cara, eu vejo isso aqui, eu fico louco já. Eu já fico de olho já. Eu falo, ó. Como é que eu vou marcar fundo? Divergência de indicador. Marcou fundo. 60, 15, 5 minutos. Estou lá de olho. Pelo menos pegou de alta, estou comprando. Ah, para longo prazo? Não. Sim. Não tenho o menor talento para longo prazo. Enfim, infelizmente. Eu tenho carteira, mas eu não escolho ações. Eu faço o ETF. Tá. Eu gosto de ETF. Tá, boa. Eu acho mais simples, né? É, muito mais simples. E aí eu vou fazendo o rebalanceamento. Pô, subir um pouquinho vende, cair um pouquinho cova mais. É, muito mais simples. A minha sugestão, para a galera que está acompanhando, é ter uma corretora diferente. Se fizer na mesma corretora que faz trade... Não, você não aguenta não. Vai dar uma loucura. O ideal é fazer o quê? Pô, abriu lá a conta na corretora... Sei lá qual. Na verdade, as corretoras hoje têm subconta, cara. Você consegue fazer em subconta. Ah, mas o ideal é fazer em outra. Porque ele tem que... Coloca uma senha lá. Parangarico, tirumirroaro, 667. Para esquecer a senha, entendeu? Porque senão você vai para o mercado fazer qualquer coisa e você vai ficar com medo. Boa. Coloca uma senha doida que você não vai lembrar. Antes que eu esqueça, que eu ia te falar. Que eu ia te perguntar. Eu falei que você tinha estatística para tudo, né? É, dos 100 mil pontos. A gente estava falando de long and short, né? Isso. A pergunta era tão boa, esqueci, cara. Tristeza, meu Deus do céu. Aff, Maria. O que eu ia te perguntar, cara? Era sobre long and short ainda. É, a gente já foi com a integração. Você já falou do percentual que dava certo, percentual que dava errado. Isso. Aí o ideal long and short é fazer vários, né? Que daí o que vai acabar acontecendo se você faz vários? Ao mesmo tempo? É, vários. Você vai ter uma carteira de papéis comprados. São os papéis que mais caíram. Os papéis baratos. E vai ter uma carteira de papéis vendidos. Uma financeira a outra, né? Os papéis que mais subiram. Se voltar para a média, como são papéis que compartilham de uma tendência comum. Lembrei que eu ia te perguntar. Qual o tempo médio de duração dos seus long and short? Ótima pergunta. Inclusive tem um indicador que se chama meia-vida. Que é da farmacologia. É da farmácia. Que a galera trouxe para os long and short da vida. Tá. Que o meia-vida é o quê? Pô, tu tomou um paracetamol. É a metade do tempo em que o paracetamol para de fazer efeito. Beleza. E no mercado tem uso também. Que é o meia-vida. Que é o tempo que você espera que volte para a média. A relação dos dois papéis. Sim. Então é 11 dias, 13 dias. É a operação longa, né? É a média. É. A média não. É o máximo. Ah, tá. Na média que deve dar 7 dias, 6, por aí. Tá. Legal. Óbvio que é bom entrar num dia e sair no outro, né? Não, aí é excelente. É aquele que você fala assim, né? Mas já não depende de nós, né? Não depende de mim. Não, totalmente. Totalmente. Mas cara, o long and short é uma das coisas que eu fico mais confortável de operar maior. Tá. Entende? Que eu fico mais confortável de operar maior pelo risco. Cara, dane-se isso em Bovespa pra cair 30%. É. Entendeu? É o que eu costumo dizer, cara. Operar maior quando o seu risco tá controlado não é problema. Não é problema, cara. Nunca vai ser. Exato. Nunca vai ser. Exato. Ô, Vlad. Hum? Qual que é o pior conselho de trading que você já recebeu? Durante a sua trajetória, enfim. Cara, acho que tudo que deriva é da seguinte frase. É... Peraí, deixa eu pensar bem agora. Pá. O pior conselho... Ah, lembrei. Vende o carro e coloca na bolsa. Vende o apartamento e vai, não sei o que, não sei o que lá. E vai viver de aluguel. Sabe essas coisas assim? Nenhum problema você vender o apartamento e viver de aluguel. Desde que você pegue esse dinheiro e coloca na renda fixa, né? Sim. E não operar na bolsa. Sim. Não tomar risco. Sim. Né? Sim. Entendeu? Pô, vender carro, pedir dinheiro emprestado. Então, ó. Não peça dinheiro emprestado. Quem já fez isso sabe o quão ruim é. É ruim. Especialmente com agiotas. Não, com agiotas que eu peguei, não. Mas é com o banco já. É, e com família. Não operar dinheiro da família. Não operar dinheiro da família, que é estresse, com certeza. É. Tudo que você vai fazer com a família. Inclusive, advogar pra família também. É igualzinho, gente. Você quer advogar, é a mesma coisa. Se você não advoga pra família, você não pega dinheiro da sua família pra operar no mercado, tá? Não pega. E, cara, é isso. É meio óbvio, né? Não pegar dinheiro dos outros. Não pedir dinheiro emprestado e não vender suas coisas. Sim. Né? Não venda teu carro pra colocar em risco. Boa. Sabe? Então, pô, quero começar no mercado e tu faz dinheiro. Cara, o Getão tem tanta forma de você fazer dinheiro offline, né? Sim. Cara, vai vender alguma coisa, cara, na internet, vender um serviço. Vai ser mecânico de bicicleta. Cara, você aprende qualquer coisa. Vai limpar computador. Sim. Cara, 500 mil coisas dá pra fazer. Cara, uma carreira online, você tem tanta carreira online, marketing digital. Vai fazer TikTok. Cara, eu vi lá, meu, que dá pra ganhar dinheiro com o TikTok. É, se você ganhar dinheiro igual o pessoal do TikTok ganha, você nem vai pro mercado financeiro, cara. Você nem vai querer mexer com isso. Você é louco. Você vai viver de renda fixa. Tem 500 mil coisas pra fazer, cara. Hoje é muito mais fácil que na época dos nossos pais, entendeu? Sim, completamente diferente. Completamente diferente. Eu digo acesso a oportunidades, né? Sim. Dizendo que ganhar dinheiro é fácil. Dizendo que acessar a oportunidade e você fazer dinheiro é muito mais fácil. Cara, pra gente caminhar aqui do meio pro final, você tem hater? Cara, eu tenho muito pouco. Mas eu deveria ter mais, né? Sério que esse é um dos motivos que eu não cresço tanto nas redes sociais. É o termômetro, né? É o termômetro. É, tem que ter hater, cara. Se tá crescendo, tá dando certo, tem hater. É, tem que ter hater, cara. Tá, bom. Os haters que você tem, que você faz... E pra ter hater, tem que falar umas groselhas. Você tem que falar groselhas intencionais, às vezes, né? Pô, vai lá e fala uma merda, assim, cara. Vai ter um monte de gente que vai lá te dar hate. Só que é proposital. A galera tem gente que vai lá e fala merda proposital pra gerar rating. Engaja, né? É, mas cara, tem gente mal educada. Quando tem gente mal educada, eu bloqueio na hora, não dou nem papo. Foi grosseiro, chutou o coleguinha pra cima ali nos comentários. Eu vi a sua postagem, que eu achei super interessante. Você pode fazer mais, inclusive. Você fez o show do Coldplay. Ai, cara, isso aí me encheu o saco um pouquinho. Você encheu o saco? Sim, porque, cara, eu dei minha opinião. Aí eu vi nos comentários, alguém falando assim, ixi, vai começar não sei o quê. Aí eu falo, cara, para de jogar contra, né? O cara joga no seu time e aí tu fala, ah, agora vai começar a virar blogueirinho. Meu, vai caçar um... Cara, aí a gente tá tendo formas de tentar furar a bolha, né? E engajou ou não? E furou a bolha. Engajou ou não? Deu uma furadinha na bolha. Ó, furou. Engaja, pô. Furou a bolha um pouquinho. Engajou. E assim, poxa, super... E é gosto, cara. Pô, música, eu não gosto de Coldplay daí, cara. Vai, ouve o que você quer. Eu não gosto. E deixa eu falar que eu não gosto, poxa vida. E os caras são foda. Fizeram um caminhão de dinheiro, entendeu? Nossa. Com aquela musiquinha que eu acho uma porcaria. Mas são inteligentes pra caramba. Os caras sabem fazer trade, não sabem? Não, e o cara quer muito dinheiro. Que trade, hein? Muito dinheiro. E eles conseguiram furar a bolha. Sim. Os caras são bons. Eles conseguiram furar a bolha. Os caras são bons. Porque antes era só um pessoal mais alternativo, indie ali de Londres. Meu, hoje em dia qualquer pessoa comum gosta ou sabe cantarolar uma musiquinha do Coldplay. Cara, K-pop. Já ouviu falar em K-pop? Já. Pop coreano. Você gosta também? Não é meu estilo. Tem cara que gosta daquelas coreanazinhas? Com aquelas musiquinhas repetitivas, não tem não? Não, não é minha praia. Não é minha praia. Sacanagem, mas tô brincando. Não, eu sei. Eu já vi o que você gosta. Você tem um estilo, você já teve um estilo mais metaleiro, não teve? Já, eu tive banda, já. Tive banda. Tive uma banda bem agressiva. Toco ainda guitarra. Toco. Tem violão em casa. Eu sou bem musical. Mas você cantava ou só tocava? Tocava. Tocava. Guitarra. Aí tinha uma banda bem agressiva nas antigas. E agora minha última banda foi uma banda bem maior. A gente fazia tributo a uma banda bem tranquila. Bem... Músicas de amor, tristes e mais pesadas. Tá. É. Quero Him. Quem aí conhece Him? Tá, já ouvi falar. Nunca ouvi. Tem uns amigos que gostam pra caramba até hoje. É, mas é meio gótico. Tem gente que acha muito pesado, tem gente que acha muito meloso. Ouça o Him e me conta. Boa, boa. Cara, aqui você vai dar aula, né? Eu vou falar três, mas você fala o que você quiser. Indica três livros pra quem tá ouvindo a gente. Pode ser talvez os últimos que você tá lendo e tal. Sei que tu lê pra caramba. Eu nunca vi. É bom, é bom pra caramba ver ele, assim, ele fala de um livro e tal. Porque às vezes eu tô lendo um livro e ele fala, ah, eu terminei esse. Ele comecei a ler esse. Beleza. Aí passa, tipo, dez dias e ele fala, ó, encerrei. E eu tô na metade do outro. Eu falo assim, viado. Caralho, né? Falei, pô, eu tô dormindo aqui, cara. Vai, caralho, vamos? Cara, esse ano eu tô lendo, eu não tô lendo livros fechados, sabe? Ou seja, do início ao fim. Eu tenho lido, eu tô promíscuo com a leitura, né? Tô lendo diversos livros. Pô, eu leio um capítulo de um, eu tô assim, eu não tô com a vibe de ler livro inteiro. Mas vamos lá, vamos indicar um livro importante que não é de mercado, que eu acho bem bom. Bem interessante e leve. Eu poderia indicar o Jordan Peterson, que é muito bom, mas não vou, acho que é muito pesado pra maioria das pessoas. Eu vou indicar o Almanac de Naval Ravikant. Eu comprei esse livro por causa de você. Esse livro é bem bom, cara. Já indiquei pra dez pessoas e as onze compraram. Ele é muito bom. Ele é bem bom. Curiosamente, eu fiz uma resenha desse livro no meu canal do YouTube, e é o vídeo resenha daquele livro com mais views. Wad, deixa eu te falar um negócio. Tem um livro que eu descobri tem uns dois anos, não sei se você lembra. Ele chama Desafio aos Deuses, a Fascinante História do Risco. Ah, sim. Aí eu comentei com ele, tá? Ele falou assim, cara, acho que eu fiz uma resenha desse livro. Em 2019. Tipo, falei, mas quer o quê? Aí ele fez a resenha do livro, meu. Pra mim é um dos melhores. Quem tá no mercado financeiro deveria ler, reler, ler, reler de novo, reler, ler, reler, reler, reler. É, o pior é que eu dei aquele livro. Teve uma época que eu virei minimalista, e eu levava meus livros e eu dava pras pessoas nos cursos. Ah, vou te dar um, pra ti eu vou dar outro. Eu dei, esse livro eu dei. Eu preciso recuperar ele. Depois eu comecei a recomprar os livros que eu dei. Coisas que eu tô fazendo hoje com CDs. Eu tô recomprando CDs, que na época eu vendi tudo, tô comprando o CD das bandas que eu gosto de tudo. CD. Daqui a pouco você chega no LP, já, já. É, falta comprar o aparelho daí. Mas enfim, outros dois livros. Então esse é bem leve. O Almanac de Naval Ravikant. E aonde o cara comprou essa resenha que você fez? Aonde? Qual? Ah, no YouTube. Ah, no YouTube. É, é. No seu canal. Coloca a resenha, o Naval Ravikant vai aparecer. Eu vou te perguntar isso no final, vou dar espaço pra você falar isso no final, mas qual é o nome do seu canal? Fábio Figueiredo. Fábio? FF Fábio Figueiredo. Tá bom. Que é Fábio Figueiredo com três Fs, né? FF Fábio Figueiredo. Acha a resenha do livro lá. Vai achar. Tá. Então, vamos falar do livro de trade. Tá. O livro Amigável. Que é o livro do Alexander Helder. Eu acho amigável. Como se tornar um investidor. Isso, exatamente. O nome é horroroso, né? Como se tornar um operador e um investidor de sucesso. Mas o livro é muito bom. Tá. Especialmente a parte, a parte inicial, que ele fala de psicologia, ele faz a analogia dos alcoólicos anônimos com, cara, é sensacional. Sim. Sensacional. Eu adoro. Eu já li várias vezes só aquele trecho ali. E outro livro, tem que ser de mercado? Não, qualquer um. Qualquer um. Eu queria sair da caixa, assim, tentar indicar umas coisas diferentes. Eu até gosto, prefiro, inclusive. É, cara, um livro que vai engrandecer todo mundo é o... Não queria indicar, mas porque ele é muito pesado. Mas são as 12 regras pra vida do Jordan Peterson. Jordan Peterson, provavelmente, a maioria de vocês conhecem. Que ele é um professor universitário. Por que você acha que ele escreveu pesado? Depois você fala... Não, apesar do que ele precisa refletir. Tem que refletir. Tá. E ele te dá 12 regras ali, né, pra ter uma vida mais leve, né, e cara, coisas assim... E ele consegue falar de uma forma muito... Florear bastante em cima de coisas triviais, por exemplo. Se eu não me engano, a regra número 1 é andar com as costas eretas. E aí ele faz uma analogia com a lagosta, porque a lagosta no fundo do mar, a lagosta que se destaca é a lagosta que anda com as costas eretas, entendeu? Enfim, cara, eu acho, assim, sensacional. Todo mundo deveria ler aquele livro. Acho que a gente teria um mundo melhor se as pessoas lessem aquele livro. Então, são esses. O Almanac do Naval Ravikant, ele fala de finanças pessoais, fala de empreendedorismo, fala do geral, assim... Fala de várias coisas, é. Leve, bacana. Um de mercado com Alexander Eldon, em português, barbada, sem nenhuma complicação. Não é o Albrooks da vida, que é, porra, dificílimo de ler. Tanto do Albrooks, um livro eu li dele. É, nem comprei os outros, porque não vou ler, cara. É muito denso, é muito pesado, cansadinho. Eu fiquei três meses pra ler o livro do Albrooks. Ah, mas fica tranquilo mesmo. É. E esse aí do Jordan Peterson, que ele é muito bom. Quem não quiser ler o Jordan Peterson, veja vídeos do Jordan Peterson. Ah, e esse último eu vou comprar. Não, é impossível não gostar. Eu tô na fase de compra livro, sabe? É. Eu tive isso na pandemia, cara. Nossa, na pandemia, cara, acho que eu gastei uns 5 mil reais em livro. Nossa. Muito, muito. E comprar tudo o livro no Cebos. Sei. No stand, como é que é? Stand virtual? Stand virtual, é. É, tem que patrocinar aí, que a gente tá jogando graça. Inclusive, tem uma série, já deixei uma indicação aqui, ninguém me... Ah, porque ninguém me pergunta nada, então eu vou sair falando, né? Inclusive, fica a dica pra você. Tem um... Uma série que saiu na Netflix, chama Breakpoint. Não conheço. É a última temporada, 2022, dos tenistas. Tipo o que fizeram na Fórmula 1. Não sei se você viu. Também não sei. Pra quem gosta de corrida na Fórmula 1, é excelente. Mas o Breakpoint tem muito a ver com o trading em si. Ah, legal. Cara, a frustração absurda da galera. Legal. Dos caras. Porque o tênis, um é campeão. É. E os outros 400 que começam lá na primeira rodada, são os perdedores. Olha só. Né? E, enfim, a vez tem o primeiro, o segundo, aquela coisa e tal. E aí tem a galera que tá querendo subir, né? É. Que tá querendo aparecer e tal. E aí mostra o ritmo dos caras. Os caras são atletas de altíssima performance, né? E perdem, enfim. Cara, é muito legal. Muito legal. Então fica a dica da série, é bem mais fácil de assistir, né? Os caras condensam ali, 50, 40 minutos, 50 minutos cada episódio. Enfim. Muito boa. Bacana. Você é um cara que se assistiu, você vai gostar. Não, vou assistir, certamente. Você vai curtir. Eu sou meio chato com série, mas vou assistir. É boa. É boa. Assim, não é nada profundo. É tipo o início do livro do Alexander Elder. Ah, sim. Não é nada profundaço, mas tem muita coisa legal ali. Tem que insight. Tem, tem. Tem muita coisa legal lá. Para os seus alunos, inclusive. Acho que o pessoal vai, 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 vai gostar. É, bom. Agora nós vamos para o final mesmo. Bate-bola, jogo rápido é o nosso último quadro. Mães. Sabe o que é o match-ball, jogo rápido, né? Não precisa. Aí sim que é bom. Lá com gente inteligente é bom demais. Então vamos lá. Começando de leve. Um arrependimento. Lembrando que todo arrependimento, ele tem um viés de retrospectiva, né? Pô, é muito mais fácil a gente julgar agora, né? Sim. Mas eu tenho arrependimento de não ter dado o peitaço sozinho. Ter iniciado minha carreira solo lá em 2016. Tá. Esse é o meu arrependimento. Boa. Boa. Achei sincero pra cacete. É. Um forte aprendizado. Um forte aprendizado. Ah, difícil. Porque a gente fica se... Será que isso aqui eu posso falar? Será que eu não posso? Sabe? Fica naquele vai e vem. É, sim. Porque são muitas coisas, né? Se depender do podcast, você pode falar o que você quiser. É. Aqui você pode falar o que você quiser. Mas... Cara... Eu diria que o mercado é justo. Acho que esse é um aprendizado que eu tive, assim. O mercado é justo. Tá. Uma conquista marcante. A minha residência. Minha residência. Foi uma coisa que eu não imaginava que eu ia ficar tão preenchido. E fiquei. Quando eu materializei uma grana que foi conquistada... Eu acho que eu tô nessa fase, inclusive. Uma residência. Eu acho que nunca mexi imóvel, nada, nada, nada. E agora eu tô cada dia mais louco pra comprar imóvel. Tô puto com a bolha imobiliária. Tá muito caro. Tu não para de subir. E eu dei, entre aspas, a sorte de entrar antes, de fechar negócio antes de ter estourado. Foi assim, cara. Foi no rompimento da resistência. Que legal, cara. Mas aí que tá. Que legal ouvir de você. Era algo que eu não sabia que eu queria, né? Por influência da nossa queridíssima. Me fez ver que era realmente algo que faz sentido. E, cara, eu amo viajar. Mas eu descobri que eu amo viajar porque chegar em casa... É melhor ainda. É melhor. Cara, eu amo ficar em casa. Eu adoro a minha casa. Eu adoro tudo na minha casa. Entendeu? Eu tô com saudade da minha casa. Sim, é uma coisa descomunal. Que top, cara. E como é o valor do lar. É. Lar. E é uma coisa que eu nunca tive, sabe? Eu nunca tive isso. Na minha vida. Essa vontade de voltar pra casa. É curioso. Eu sempre queria... Talvez por isso veio essa coisa de eu querer viajar tanto. E não querer ficar em casa. Entende? Eu nunca fui essa pessoa de querer ficar em casa. Não. Sempre sair. Vamos sair. Vamos fazer alguma coisa. Vamos sair. Vamos viajar. Sempre. Eu não odiava ficar em casa. Mas por quê? Porque eu não tinha um lar. Então hoje eu tenho um lar. E isso pra mim, cara... Cara, forte, meu. Foi isso. E acho super legal ouvir isso de você. Porque eu também não pensei. Agora eu tô nessa, sabe? É, cara... Me organizando, planejando, o quê? Você pode, né? Você tem um leque de... Você pode fazer o que você quiser, né? Você pode comprar um imóvel de 10 milhões. É só você entrar no financiamento. Ou não. Você vai comprar um imóvel mais barato. Vamos, ok. Cara, eu não gosto de te cagar a regra, né? Sim. Depende. Tipo, se eu tivesse 25 anos e propensão de morar fora, faz o menor sentido você comprar uma casa, sabe? Concordo, concordo. Depende da idade que você tá. Cara, chega com o tempo, eu acho. Que relacionamento você tem, entendeu? Eu acho que assim, pensando agora, pegando o que você falou e o que eu estou passando nesse momento, eu acho que é... Acho que, tipo, você não precisa ter pressa. Porque se você não tem hoje, fica tranquilo. Você vai... Sua hora vai chegar. É, porque eu nunca achava que fosse que... É, eu não planejava isso, cara. Eu não tava nos meus planejamentos. Por quê? Porque eu disse, meu, eu não tenho a menor intenção de... Como é que é? De criar raízes. Hoje a coisa que eu mais me orgulho é de ter criado e feito isso. Que legal. Entendeu? Eu me surpreendeu. Que é provavelmente a alegria que terei se eu tiver filho. Se eu tiver... Todo mundo diz, né? Sim. Matematicamente não faz sentido ter filho, né? Não. Matematicamente é loss garantido. Um atrás do outro e frustração e expectativa lá no alto e expectativa sendo quebrada. Literalmente, né? Mas... A sua esposa... Quem tem filho aí pode comprovar, né? Diz que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Exatamente. E aí eu penso assim, cara, eu tenho uma gata. De pelos, né? Tá. Não é a nossa... Não é um felino. Cara, eu amo de um jeito aquele bicho. Imagina uma criança, cara. É, é. Cara, eu vou querer lamber aquele negócio todo dia, entendeu? Sabe aquele pai chato que fica me beijando? Com certeza. Com gato eu sou uma coisa assim, cara. Passa vírus pra criança, tudo gripe, ela beira, cara, meu Deus, né? Quando ela for pra escolinha, diz que é tu que pega os vírus, né? Que ela pega e traz pra casa, né? É, verdade. Muito bom, cara, legal. Ô, Vlad, fala pra mim um trader que é sua inspiração. Ah, o Larry Williams. O Larry Williams? O Larry Williams, cara. É? O Larry Williams é o cara. É o cara porque ele consegue ver além do gráfico. Aonde você acompanha tanto o Larry Williams? Fica aí no YouTube. No YouTube. Ele posta vídeos frequentemente no... Stocks... Ai, esqueci o nome do site que ele sempre posta lá. Inclusive ele tava em Nova York semana passada. Eu quase fui. Quase foi lá pra... Mas é um evento da Bloomberg lá, ele tava lá. Mas enfim, cara, coloca no YouTube lá. Óbvio, procure as entrevistas em inglês, né? Aí coloca a legenda ali em inglês. É bom até pra praticar o inglês. Sim, sim. E é soft, nó. Né? É bom pra praticar o inglês ali. Ele fala meio enrolado ali, mas dá pra entender. E cara, ele consegue ver as coisas assim, que não tá no gráfico de preço, sabe? Aí ele puxa umas coisas bizarras lá do sol e faz uma sazonalidade maluca e ciclo. Eu conheço uma analista que faz isso, cara. É? A Marta Matsumura da XP. Ah, tá. Sim. Pra commodities, né? Não, e pra tudo, assim. É. Umas coisas que tipo, ela vai, que eu olho e falo, que isso, Marta? Ela fala, é isso, não sei o que e tal. E assim, obviamente, né? Essa galera que faz isso tem fundamento pra caramba. Os caras estudam o problema. É, e o Lerunz, ele usa fundamento, dado econômico, pô, ciclo da inflação, ele vai lá e linka com o mercado. Pô, é massa demais, assim, sabe? Boa, boa. É um cara que é minha referência total. É. Bacana. Um dia marcante de loss. Ah, cara, eu não sei exatamente o dia que foi, mas foi em 2015. Eu até gravei um vídeo no YouTube o dia que isso aconteceu. Não foi no dia, foi dias depois. Foi, eu tava vindo de uma fase muito boa no milho, né? Pô, tava, enchi a carteira no milho e aí tava com o ego lá em cima. Aí naquela semana eu tava operando o índice e fui lá, fiz um trade contra a tendência. Vendi índice. Vai cair, pô. 500 confluências que chegou na resistência, aquela coisa toda. De quem anda fora da banda. Foi contra. Não, mas veio só, só vai estopar aqui. Eu vou vender no stop. Eu vou vender no stop. Tirei o stop. Onde seria meu stop? Eu aumentei a mão. E foi. E foi. E foi. E foi. Cara, assim, eu devolvi o lucro, sei lá, de um mês e meio no milho em um dia. Puta merda. Cara, é a pior sensação pode existir, sabe? É a pior sensação. É. É a pior sensação. Cara, eu não sei nem descrever outra sensação. É uma vergonha do que você sente de si mesmo, assim. Fala, o que que eu fiz, né? Como é que eu fui fazer uma imbecilidade? E o pior no meu caso é aquela coisa assim. Eu falo pro pessoal não fazer isso. Eu ensino pras pessoas não fazerem isso. E eu fiz. Cara, é assim. Eu entrei numa crise de identidade, assim. Foi pesadíssimo pra mim, cara. Eu fiquei, assim, machucado. Em todos os sentidos. Porque, nossa, uma crise de identidade. Assim, meu, quem eu sou? O que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Por que razão? Sabe? Você se perde, né? Nossa, assim, foi desnecessário. Desnecessário. Pra que isso? Porque se tivesse dado certo, cara, não ia mudar nada. Era um trade pra ganhar um risco ali, sabe? Um risco, é. Sabe? Um risco. Aí entrou, pô, não. Não, não. Isso que vai voltar. Vai voltar. Porque as últimas vezes que eu entrei, contra a tendência, só foi lá, me estopou e voltou essa bosta. Agora não vou, cara. Agora todo stop que der, aí dava sinal de venda, eu vendia. Quando dava o stop da venda, ao invés de eu estopar, eu vendia dobrado. Entendeu? Eu vendia dobrado aonde seria o stop. Partindo da premissa que, ah, os caras vão só me estopar que vai voltar. Não. Estoparam. Legal. Mas isso é uma puta lição, né? Cara, mas isso aí, por exemplo, isso, essa humildade sua, inclusive, etc. Isso é basicamente um comportamento de mestre, né? É um comportamento de mestre. A gente fala, tipo, principalmente no mercado, que a gente fala muito isso, né? Fala, cara, qualquer um está sujeito a um dia de fúria. Qualquer um está sujeito a qualquer um e a qualquer tempo. É. A parte boa, essa frase não é minha, mas ela é emblemática. Que os aprendizados só entram por vias anais. E essa frase é muito verdadeira. Meu Deus do céu, cara. Eu sou obrigado a concordar, meu senhor amado. Por quê? Então, né? Por quê? Eu, a partir daquele dia ali, cara, já cometi erros, óbvio, mas nada tão grave quanto aquele. Nada tão grave quanto aquele dia. Porque foi um aprendizado que entrou por vias anais. Legal. E só o tempo passa. E só o tempo pra passar, né, cara? Impressionante. É, exatamente. É o tempo, é o tempo. É, exato. Agora vamos falar de coisa boa. Um dia marcante de gain. Um dia marcante de gain. Cara, foi em 2020. Que eu peguei uma perna parecida com essa do milho, só que foi pra cima, né? E foi emblemático pra mim, porque boa parte do... Eu saquei o lucro, né? E foi o valor que eu usei pra comprar o carro. Então, eu materializei aquilo. Legal. Então, eu gosto de fazer isso de tempos em tempos, sabe? Ah, é bom pra caramba, é importante. Pô, vou lá e materializar numa janta. É importante. Eu vou materializar num café. Eu vou materializar numa coisa grande, né? E foi em 2020. Foi um movimento bem bacana, assim. E, pá, foi uma grana legal. Pô, saquei. Pô, vou ter que... Tava na hora de trocar de carro com o meu carro. Pô, eu tinha um carro 2010, cara. Eu fui trocar em 2020, no meio da pandemia. Caramba. Pra gente ter ideia. Porque eu não usava muito carro. Deu, cara, vou trocar pra quem? Pra mostrar pros outros. Foda-se, entendeu? Então, eu troquei que eu não tinha que trocar mesmo. Boa. Quando eu tava com medo de andar com o velho, né? Boa. Já tava com medo de morrer já, né? É. Porque, cara, não funcionar mais, cara. Eu já tive chevetão, cara. Pra gente ter ideia. Eu já tive chevette. Eu já tive uno. Entendeu? Eu sou... Cara, eu vim baixo mesmo, cara. Boa. Entendeu? É, eu na minha época não era chevette, não. Mas tinha um celtinho duro pra caramba. É, cara. Sabe? Aqueles sem direção. Você só consegue mover a direção se o carro estiver levemente em movimento. Senão você não movimenta, cara. E eu era mais magro do que eu sou hoje. É bom demais falar que tá magro, né? Se fosse seis meses atrás, eu ia falar magro. Tá uma pessoa uma baleia, né? Não, Samuel. Samuel, eu não lembro. Eu emagreci e o Samuel engordou. Samuel, eu sou uma baleia já, né? Samuel, eu não precisava, hein, cara? Sai o dia, viu? É. Aí eu morri infartado aí. Vou ter que arrumar outro cara pro podcast. Me ajuda, hein? Mãe de Deus. O trader que não estopa é? É executado. Boa. Mas aí que tá, né? Dá pra operar sem stop, tá? Dá. Desde que se existe... Desde que se tem um ponto de saída. Né? Tem um ponto de saída, pô. Pô, mas... Não entendi, pô. Não, pensa assim, ó. O que que é o stop? O que que a galera pensa pro stop? Vou comprar 10 e eu colocar o stop é 9. Né? Você pode comprar 10 e não ter o stop é 9. Mas eu vou encerrar daqui 3 barras. Ah, tudo bem. Com loss ou com gain. Entendi, tá. Ou vou encerrar daqui 5 barras. Ou quando fechar acima da média, não sei o quê. Ou quando o primeiro dia de... O Larry Williams trabalha muito assim. Sim. Entendeu? Comprar no 13º dia ações da Visa de em julho de 2000, não sei quanto. Que doideira. E fechar na primeira semana de lucro. Entendeu? Não tem stop, tem nada. Que doideira, né? Entendeu? Isso é louco. É. É. Magoia doida. Meu Deus do céu. Então é isso. Executada é... Você faz isso? Seu pé sem stop? Cara, o long and short eu trabalho sem stop, por exemplo. Sem stop cadastrado. Sim. Mas aí que tá. Vai chegar num ponto lá em que eu vou ter que tomar decisão. Ou eu stop agora. Uhum. Ou o que que eu vou fazer? Né? Eu sempre tenho, chego ali, tá. E agora? O que que você vai fazer? Então quando bate no meu ponto de stop, eu coloco uma saída no 0x0. Coloco o robô pescar lá no 0x0. Entendi. Se fechou o dia com o loss lá embaixo... Ah, não. Eu vou... Você usa o PNT? Uso o PNT. Tá. Acho excelente. Só que tem que negociar a corretagem com a corretora, né? Tem. Senão dá ruim. Dá. É, eu sei. Né? Boa. Vamos lá. Truco cerveja ou churrasco? Cara, acredita que se quiser eu sou gaúcho, mas eu não como carne vermelha. Eu não como churrasco. Sério? Eu já fui vegetariano. Hoje eu não sou vegetariano. Mato peixes e como frango, eventualmente. Tá. Mas eu não como churrasco. Por incrível que pareça. Justamente porque eu não tenho essa memória afetiva do churrasco, né? Sim, é. Lá no Rio Grande do Sul existe muito essa memória afetiva, né? Tá. Ah, lembra do pai, da mãe, né? Boa. Então eu não tenho essa memória afetiva. Acho que dessas três opções eu sou da cerveja, mas assim eu sou bem chato pra cerveja. Eu gosto de tomar IPA. Boa. E eu não gosto de gastar a minha sobriedade. Então eu bebo bem pontualmente uma cerveja que eu tenho certeza que é boa. Porque eu odeio tomar cerveja ruim. Gastar a sobriedade é boa. Gastar a minha sobriedade. Essa é uma boa. Essa é boa. Se é pra ficar brilhando ali, eu quero dar uma coisa boa. Porque, bah, que atrapalha pra caramba, cara. Quem treina atrapalha, entendeu? Se o cara quer emagrecer atrapalha, algo que é foda, cara. Não, quem treina. Quem vive, meu amigo. Quem vive. Bebe hoje e vai operar amanhã. É, não tô cagando regra. Tô dizendo que tá consciente. Eu bebo. Já fiquei tempo sem beber. Mas, poxa, atrapalha. Atrapalha. E outra, se você não bebe, quando você bebe, a ressaca, ela é pior. Tá. Demora mais pra se recuperar. Então... Olha só, imagina que seu profit só tem seu chart trading lá, sua boleta. Vai ter só um botão. Um botão de compra ou de venda. No índice. Fica o de compra ou de venda? Ah, eu... E eu ficaria comprado. É? E dólar? Eu ficaria vendido. Vendido? É. Tá. Isso hoje ou... Cara, no contexto... Se fosse cinco anos atrás, seria diferente? Não, não, não. No contexto atual de taxa de juros, na realidade, a resposta coerente minha deveria ser vendido em índice e vendido em dólar. Tá. Porque o embasamento... Então, vou refazer minha resposta. Vendido no índice e vendido no dólar. Por quê? Por conta da taxa de juros. Tá. Taxa de juros muito alta, existe um prêmio, né, de carrego, tanto no índice quanto no dólar. Sim. Óbvio que o ideal é travar isso, né, não ficar seco. Mas tivesse que escolher o justo seria ficar vendido nos dois. O racional, por conta da taxa de juros alta. Beleza. Agora, é polêmica. Quem é o galã do mercado financeiro? O galã? É. Cara, eu só não sou o galã do mercado financeiro porque me faltam uns 10 centímetros. Tá. Se eu fosse mais alto, eu ia ser indestrutível, cara. Você é o amigo da branca de neve. Eu ia... Não, eu ia ser... Sério mesmo, só me faltam... Deus soube. Deus soube, cara. Deus deu alto. Eu ia ser muito marrento se eu tivesse... Não deu asa pra cobra, não. Não, é. Se eu tivesse uns 10 centímetros a mais, eu ia ser muito marrento, cara. Então, ainda bem que... Ah, meu, vamos deixar esse maluco aí, deixa abaixo de uns 70 aí, porque senão... Não dá. Não, é. Tá. Mas e quem é o galã do mercado financeiro? Bah, cara, não faço ideia. Não falou. Hã? Não tem um cara que você acha bonitão, assim? Um cara que você fala assim... Esse cara é o galã. Bah, cara, eu... Pode ser um feio também. Normalmente a galera, os homens que vêm aqui, pegam as colas do cara mais feio do mundo e falam que é o galã. Bah, eu não... Eu não tenho problema de achar pessoas bonitas, não, cara. Mas não lembro, assim, alguém que tenha me atraído. Só tem... Só tem gente feia no mercado financeiro? Não, não é isso. Acho que todo mundo é bonito de algum lado. Ah, mas lá vem o vosso papinho de quem tá correndo de... Ah, essa soma. Eu ia tá rachando o bico, ele tipo... Não, ele é bico, é demais, você é louco. Agora, a melhor de todas. Essa aqui, você não foge não, pai. Quem é a musa do mercado financeiro? Ai, 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 cara. Musa do mercado financeiro? Quem é a musa do mercado financeiro? E agora? Nossa, a câmera tinha que tá ali agora, cara. E agora, cara? Pô, esse aí é comprometedor, hein, cara? Não, mano, não é pra você falar, sinceramente, pode ser a mais inteligente, por exemplo. Ah, sim, obviamente. Eu mesmo falo, pô. Tem pessoas no mercado, mulheres aí, que são tão inteligentes, assim. Você fala, cara, você poderia facilmente ser a musa do mercado financeiro. Olha o Olivia na sua barra com a sua esposa. Agora você pode falar o que você quiser, que ela vai achar que é isso. Cara, acho que, como a gente já levantou até o nome dela aqui antes, né? A Luana. É uma pessoa que eu admiro bastante, acho que ela é assim... Ela é do Market Minds. Market Minds, exatamente. A Luana, ela manja muito bem, entende... Ela vê o mercado através da cabeça das pessoas e ela conseguiu criar uma forma de quase matematizar as decisões das pessoas, sabe? Eu acho bem interessante a postura dela. Tá. É uma querida amiga, eu gosto muito dela. Legal, bacana. Inclusive, é uma pessoa que eu preciso acompanhar mais. Até eu já te falei, né, o rapaz aqui... Sim. Já falou muito dela. Mas tá em cara, várias meninas aí que estão andando muito bem. A Martinha. A Martinha tá já antiga, já, né? Pô, na época era assessora, ela analista da XP. A Martinha ser antiga. Ela é das antigas, ela sabe que é das antigas. Quem mais que tem? Tem a... Carol, como é que é a Carol? Carol Weber. Tá. É outra menina muito boa também. Ela é analista. Cara, agora eu vou esquecer, pessoas vão ficar bravas comigo, né? É, vai, isso é foda. É foda quando você começa a falar mais de uma, você tem que lembrar de todo mundo. É, se não lascou. Mas tem mais, aí elas sabem. Elas sabem. E que bom que tem um monte de mulher agora, né? Sim. Porque, pô, na nossa época era só cueca, né, cara? Sim. Só cueca. É, mulher ainda são poucas, né? Mas tá melhorando. Se olhar a curva ali, né? Exatamente. A coisa vai, vai, vai melhorando bastante. Vlad, cara, chegamos no final do podcast. This is the end. Pra quem não te conhece, não te segue, não conhece seu trabalho, enfim, onde te encontra? Como te encontra? Acho que a forma mais fácil é no Instagram. O problema do Instagram é que tem um caminhão de fake, né? Vai no YouTube, coloca FFFabioFigueiredo. FFFabioFigueiredo, tá, gente? Figueiredo. Não quer ter dúvida, coloca Vlad. Pronto. FFFigueiredo, Vlad. Vai aparecer. E o seu Instagram é... É a mesma coisa. FFFabioFigueiredo. Não tem ponto, não tem vírgula. Não tem nada, é. Só, eu fico com receio de recomendar o Instagram, porque infelizmente tem um monte de fake, né? Sim, sim. Mas, enfim, a conta que vai ter lá os 40 e poucos mil seguidores, vai ver que sou eu, é. Pô, pra cair em fake em 2023, o cara tem que chamar a porta. Você pede dinheiro no privado? Não. Não, então tá bom. Eu nem chamo ninguém no privado, não adiciono ninguém, não falo de criptomoedas, nada contra, mas nem, né? Boa. Então, não tem erro pra cair em golpe, não existe. Boa. Meu jovem, se você chegou ao final do episódio, não deixou o seu like ainda, eu sei que você queria ter um botão aqui pra curtir 10 vezes, né? Mas é só uma que infelizmente você pode, agora você abre a conta da sua esposa, clica aí na aba do Google, vai ter 10 contas, você abre cada uma, deixa um like pra cada uma, porque esse episódio merece, né? Deixa o seu comentário, conta pra gente o que você achou do episódio, o que você gostou e o que você não gostou também, tá? Pra gente poder aí ver se faz sentido ou se você é um chatão, né? Dos bravos, tô brincando, gente, pode criticar à vontade. Segue a gente no Instagram, arroba os traders podcast, esse roxo que vos fala, arroba vascomamed, não peço dinheiro no privado também, tá? Mas se quiser meu pix eu passo, tranquilo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificações de outros episódios bem bacanas como esse aqui e receber os cortes também, beleza? Até o próximo episódio, valeu!